Fala pessoal, começando mais um episódio do DP Podcast, hoje com um convidado especial que é policial civil do estado de São Paulo, papiloscopista, professor e continua aí na pegada aqui, nosso colega Guilherme Balbino, seja muito bem-vindo meu amigo. Tudo bom professor? Opa, tranquilo. E aí pessoal, tranquilo, vamos falar hoje aí bastante, tem história de antes da Cadepol, durante a Cadepol, depois da Cadepol, essa doideira aí que a gente chama de polícia, a gente tava falando aqui no aquecimento antes de começar, parece que não passou tempo nenhum, mas acontece coisa pra caramba, né? Coisa pra caramba. Puta merda, não tem jeito, polícia é isso, é uma dinâmica aí que cada dia não existe de igual na polícia. Eu acho que é o tesão que é atrair a maioria da galera, porque quem não gosta de trabalho rotineiro, né? Fazer a mesma coisa todo dia, vai pra polícia e tá realizado, né Guilherme? Vai, com certeza, porque você não tem como saber, você chega no plantão, eu trabalhei em delegacia, né? Hoje eu tô em departamento, mas comecei aí trabalhando em delegacia. Você chega no plantão, tem aquele plantão que você chega com aquela sede, não acontece nada, você fica ali olhando pra parede, só fazendo o B.O. ali do velhinho que perdeu o documento em casa, e tem uns dias que você tá assim, tipo, você não para, é o dia inteiro aí, chega a tática com flagrante de quatro pessoas, aí depois chega ali a rota com mais um, chega o DP que prendeu não sei quem ali atrás, eu comecei em Guarulhos, né? Então tinha muita cana no aeroporto, e era a noite inteira, os caras vinham que vinha que vinha assim, que você tava com dois flagrantes na fila, aí vinha uma barca do Garra e chegava lá descendo com um seis menor da barca. Nossa! Tudo algemado assim, parecia o Criança Esperança, passando um tempo, tudo algemado, um e o outro assim, ai caramba, e agora, o que a gente vai fazer com todo esse pessoal? Já tomaram uns tapas? É, já tem toda essa dinâmica, assim, que é muito gostoso mesmo, eu entrei, eu pretendo ser perito criminal no futuro, né? É, não, explica pra galera, hoje você é PAP, né? Hoje eu sou PAP, eu fiz nos concursos de 2018, eu passei nos três, né? Passei pra Escrivão, pra PAP, pra Auxiliar de PAP, mas até por querer ser perito no futuro e o PAP ter atribuições parecidas, eu acabei escolhendo essa carreira de PAP e assim que abrir aí pra perito, eu vou continuar galgando aí, a gente não para de estudar nunca, né? Isso é legal, porque você falou que você pegou alguns plantões, então você chegou a tomar foto como Escrivão ou como PAP mesmo, você pegou o plantão? Não, como PAP mesmo, é que na escolha de vagas eu acabei indo pra Guarulhos, depois da Cadepol. E no DP, eu cheguei no DP, o titular da delegacia virou pra mim e falou, a primeira coisa que falou, tá, mas o que eu faço com o PAP aqui no DP? E aí eu fui desviado, fiquei em várias funções, eu trabalhei como investigador, trabalhei como agente, trabalhei como escrivão mesmo, no DP a gente ficava fazendo o que precisava no dia, hoje precisa de gente pra ajudar na escolta de preso, vamos pra escolta de preso, vai ter operação, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos pra operação junto. Pô, que da hora. Pô, o plantão tá pesado ali, o escrivão não tá dando conta, tá vindo muita coisa, vamos sentar ali e fazer BO junto com o escrivão. Então, tem essa dinâmica, né, porque a gente tem a portaria DGP30 na polícia, que ela, assim, ela fala das atribuições comuns dos policiais civis, que basicamente ela fala, todo mundo tem que saber fazer tudo. Se precisar, você vai ter que estar em tudo. Então, ia mesmo por essa questão de você ir pela demanda do dia ali, se aquele dia tá precisando mais daquilo, era aquilo que você ia fazer. É isso que eu ia perguntar, porque eu sou ignorante aqui da história, então o papiloscopista pra mim é o cara que fica tirando digital, mas o que mais que um papiloscopista faz? Qual que é o trampo desse cara? É, então, vamos falar assim, quando a gente fala em atividade fim, aquilo que você realmente devia estar fazendo na sua função, o papi, ele vai trabalhar principalmente com duas coisas, ele vai trabalhar ou indo em locais de crime junto com o pessoal da perícia, colhendo as impressões digitais e trazendo pra base pra gente colocar as pessoas na cena do crime, né, pra ver quem que realmente passou por aquela cena do crime, ou ele vai estar trabalhando na central e aí ele vai, por exemplo, aconteceu uma cana na delegacia ali e tamo em dúvida, tamo achando que esse cara não é ele. Aí a delegacia manda pra gente as digitais que eles colheram do pessoal lá e a gente confronta pra ver se aquele cara é ele mesmo. Eu tenho até o número, no ano passado, mais de 1.200 pessoas na delegacia apresentaram um certo documento que não era delas. Então, quatro vezes por dia, mais ou menos, a gente tem pessoas que foram pretas que estão tentando passar por uma outra e aí cabe a nós, a gente manda, né, falando, ó, esse cara não bate com o RG que ele deu, na verdade ele chama a tal. E aí, não, e aí o cara, é muito gostoso na delegacia, porque eu já trabalhei nas duas pontas, né, quando eu tava na delegacia, eu tava na ponta, né, de mandar a coleta, que era a única coisa de papiloscópia que eu fazia era colher digital de mala na delegacia, né, aí quando volta o nome verdadeiro do cara, é muito gostoso. Você sabe que o cara é um desgraçado. E a gente tem uns métodos de saber, agora que eu tô trabalhando na outra ponta, né, que eu tô no departamento que pega, a gente vai pegando umas, uns traquejos, assim, porque por exemplo, o mala mente tudo a qualificação, mas por algum motivo, sei lá, o nome da mãe é sagrado e o nome da mãe os caras não mentem. Caramba, velho. Aí você pega pelo nome da mãe, você acha todos os filhos daquela mulher. Porque é, ele tem alguma coisa, assim, que a mãe é sagrada, não pode mentir, não sei o que, várias vezes, não é uma, não é duas, não é três. Então você vai pegando, assim, alguns cacoetes do, o cara às vezes ele mente... E na conversa aqui você consegue sentir que o cara tá mentindo assim? Dá, não, tem várias vezes que você... Não, você começa a falar com... Sei lá, começa a inventar assim, você foi, enquadrou agora e eu te peguei aqui, qual que é o seu nome? Meu nome é Ramon. Não. Mas você vai dar o seu nome verdadeiro? Não, pô, tô falando assim, você tá... Ah, seu vagabundo? Você é o vagabundo. Qual que é o seu nome? João. Tá bom, João, e você nasceu quando? Dá mentira. Vamos embora que o cara fosse um pouquinho esperto e respondeu essa. Eu meto mais umas três perguntas e eu falo, tá bom, e qual é o seu signo? O cara já esqueceu a data de nascimento que ele deu, já dá aquela... Já ia... Então, assim, dá pra você ir sentindo que a história do cara não tá batendo. Então, às vezes até a própria delegacia, quando manda pra gente, já manda, ó, o cara apresentou esse RG ou deu essa qualificação aqui, mas... Quando o cara é mentiro, quando você sabe que o cara é mentira ou sim, tem algum nome que vocês dão pro cara assim? Alguma gíria ou não? Não, não, é tudo malo. É tudo... E o problema é que depois você começa a chamar todo mundo de ladrão. O primeiro do roubando é ladrão. É estuprador, é ladrão. É traficante, é ladrão. É tudo ladrão. Mas aí nessa situação, vocês já passam pro delegado pra enquadrar na falsa identidade? Não, a gente não... É, a gente não tem como... Porque, às vezes, assim, quando chega pra gente a legitimação, a gente não tem como saber se, às vezes, assim, pô, às vezes... É o que eu falei, eu já trabalhei na outra ponta, eu defendo que a polícia deveria ter obrigatoriamente que todos os policiais, independente da carreira, tivessem que passar pelo menos aí um semestrezinho numa delegacia. Porque o cara chega, por exemplo, na minha Cadepol, teve muita gente que saiu da Cadepol direto pro departamento. E nunca, nunca, assim, teve no balcão de uma delegacia atendendo população. Não sabe a dinâmica do que funciona. E aí no meu departamento, às vezes, o cara já tem anos de polícia e fica, pô, que os caras mandaram essa digital aqui, tudo mal feito, que mandaram o... Trocou, né? Em vez de mandar, né? Teve prender o A e B e mandou, né? Os dados do B com a coleta do A e os dados do A com a coleta do B, sabe? Inverteu ali. Mas eu já estive na delegacia. É o que eu falei, às vezes você tá com 30 caras no flagrante, acontece de você... Na correria doida, né? Da correria ali, às vezes o... E aí chega, né, o advogado e fala que não pode mexer porque é o cliente dele, não sei o quê, e começa aquela zona na delegacia. Então eu já viro pros colegas e falo, não, pô, eu já trabalhei em delegacia, não... Não começa a crucificar o cara ali. Você valoriza, né? Porque você conhece a realidade. Então eu acho que, assim, falta a polícia meio que colocar todo mundo pra sentir essa realidade do territorial que a gente fala, de ficar um tempo em DP mesmo. Eu achei que era assim, eu achei que todo mundo tinha... Porque na PM, como é que funciona na PM? Você tá no curso de formação dos soldados, é um ano de curso, é um curso bem mais tenso. Só que o segundo módulo é o estágio, então a pessoa é obrigada a ir pra rua, que é o que a PM mais faz. Então eu achei que na Policívio tivesse algo parecido, onde a pessoa deveria ficar um tempo na delegacia. E não acontece isso. Pra escrivão e pra investigador, sim. Só que pras outras carreiras, um Agetel pode sair de lá direto pro Dipol e nunca pisar numa delegacia. Nossa! Um PAP pode ir pro prédio da identificação, ficar fazendo local de crime a vida inteira e nunca pisar numa delegacia. Caramba! Então, agora isso tá mudando até por causa dessa questão das bases, né? Eles estão indo, estão tendo mais contato. Tem cara que é do meu concurso aí que tá vendo a dinâmica de uma delegacia pela primeira vez agora, três anos depois, quase, saindo do estágio probatório. Mas você deu uma baita sorte, né? Porque você, por conta da necessidade, rodou em tudo ali. Rodei em tudo. Eu tive uma visão assim que hoje eu valorizo muito. Eu nem sou tanto dessa pegada operacional. Descobri até que eu gosto. Dei umas pesadas em umas portas aí também. É mesmo, Guilherme? Mas é... Que não era o meu perfil. Eu gosto mesmo da parte do CSI, assim, de chegar, de... É isso que eu ia perguntar. Você já chegou com aquelas luzinhas azuis, assim, essa parada rola ou não? Já vi o pessoal fazendo. Porque eu não trabalho especificamente agora em local de crime. Sim. Mas eu tava naquelas. Quando eu fiz... Quando eu permutei de volta pro... De Guarulhos, de volta aqui pra onde eu trabalho hoje, eu fiquei... Será que eu vou pra local de crime? Será que eu fico mais interno? E eu fiz alguns locais de crime com o pessoal. Trabalhei um pouco no interno. Fui sentindo qual que era a realidade dos dois. Fui que você curtia mais. E eu gostei bastante dos dois. Eu não ligo de fazer trabalho interno. Inclusive, né? Porque o pessoal, assim... Todo mundo que presta quando você vai falar, assim... É óbvio que é muito mais legal ouvir história de operacional, né? Lógico. Só que, assim... Esse pessoal do operacional, às vezes, fica falando... Pô, mas tem o pessoal do interno ali que... Como se fosse um... Como se eles estivessem em um patamar acima, digamos assim... Porque eles estão na rua toda hora. Sim. Mas, assim... Esses caras que gostam de ir pra rua... Que gostam de ser operacional... Eles são a minoria da polícia. Então, esses caras têm que dar graças a Deus... Que tem alguém querendo fazer o trabalho. Porque se todo mundo fosse operacional... Não tem jeito. Alguém tem que fazer a parte interna. É o que dá retaguarda pros caras. Exatamente. É o que tá dando todo o suporte. Tipo, o cara liga pro Cepol ali... Quando dá qualquer Zulu... O pessoal do... Do Cepol já manda ajuda... É... Pra arredondar, né? Qualquer merda que aconteça... O pessoal tá lá atrás. Então, esses caras têm que dar graças a Deus... Que tem alguém que quer ficar também, né? Sim. Eu tô rindo do Zulu. Eu sabia que eu tava rindo. Sabia. Sabia que eu ia dar um Zulu... Que cabelo que é Zulu. Zulu é quando dá qualquer problema, assim... Igual... É... É tão gíria. Você não entende nada. O cara fala... Não, porque eu tava na casa da Alfa depois do Bravo... E aí... Puta, deu um Zulu lá com a minha mulher e não sei o que... O cara tá falando que ele foi pra casa da Amante depois do Bico... E deu problema. Então, se você não sabe o dialeto, você acaba de entender nada. Eu não sabia. Alfa é Amante. Alfa é Amante. Beta é Bico. O Bravo é o Bico. Esses polícias são safadinhos, cara. O cara é tudo é Amante, velho. Mas eu já contei... Eu contei isso aqui uma vez. Até abriam várias... Depois a gente volta. Mas eu dava aula pra policiais militares. Sim. Eu comecei dando aula pra PM. E aí eu lembro, uma vez, que eles começaram a soltar uma lista. Rodarem uma lista ali na... Sempre tava acabando o ano. Aí ia ter um recesso e ia voltar depois. Aí eu fiquei meio sem graça. Eu perguntei, meu recesso é pra quê e tal. Desculpa, professor. Tá convidado também. Pode assinar aqui. Mas o que que é? Sabe o que que é, professor? É que vai ter as férias, o último dia de aula. Toda quente vai comemorar no puteiro. Aí tá tudo mais dando puteiro. E você não vai pagar nada, professor. Vamos ficar tranquilos. Não, não, mas... A bolita não paga. Não, mas é isso aí. Porque quando eu tava lá em Guarulhos... Exatamente. Teve uma vez lá que a gente chegou. Sexta-feira. Acontece toda sexta. Toda sexta. Mas, pô, é um negócio bastante recorrente em delegacia. É uma cultura. Sexta-feira chega a mãe da pessoa e fala que o filho tá desaparecido. Ah! Aí, meu filho desaparece. Não, beleza, senhora. Aí, da segunda-feira, é o B.O. de encontrado, filho. Encontrado. Aí, o menino chegou... Não, porque eu tinha ido numa balada com um amigo meu. Aí, chegou, né? A mãe, a esposa do cara... A noiva do cara, sei lá. E o cara, né? Na segunda, é isso? Na segunda. Na segunda noite ali, o cara chegou. Porque tinha que dar baixa, né? Que ele foi encontrado. Porque a mãe realmente fez o B.O. de desaparecimento do menino. Aí, não, porque eu fui sequestrado. Sequestrado. Numa festa que eu fui, aí... Me deram droga. É, não. Que eu... Tava ele e um amigo, né? E a gente ficou lá até que conseguimos pagar de alguma forma. E só assim que os caras... E eu queria reportar porque o cara é policial militar. O cara que me... Não, o cara foi soltando assim. E eu já... Pelo amor de Deus. E a mulher do cara ouvindo ali do lado, né? Acreditando. 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 A gente falou, não, mano... Chega aí, vocês dois. Levamos os caras por reservada. Cara, a gente sabe que vocês estavam ali na putaria. A gente conhece o lugar. Todo mundo já frequentou. Todo mundo já foi. Essa balada aí. A gente sabe que balada é essa aí. E aqui, todo mundo é cliente lá. Cara, não precisa inventar isso. Porque quando ele falou que o cara aqui sequestrou a policial militar... Que aconteceu provavelmente. Os caras não pagaram. É, sim. E aí, deram aquela canseira nele lá, né? Pra ele pagar. E o policial fazendo o bico em balada é o que mais tem, né? E o cara, eu acho que ele tava com a máscara. Porque era no meio da Covid. O cara devia estar com a máscara da PM. Nossa! Na dona. E aí, nessas, o cara inventou essa história toda. Mas aí, óbvio. O que compensa mais? Falta comunicação de crime ou encarar a verdade com a esposa? Encarar a verdade. Melhor me mentir ali na delegacia, né? Óbvio que o pessoal só pensa nisso. E aí, ele voltou atrás com a moeda depois ou não? É, depois ele saiu... Não, a gente falou pra ele, cara, esse B.O. aqui, se você não mostrar pra ninguém... É, só da baixa e tchau. A gente não vai, mano. Não, o cara ficou firme na história dele até o final. Não, achei bem a história dele. Eu nem vi depois o que aconteceu. Porque ele só já tava pra ir embora lá do DP. Mas, puta, isso acontece com uma frequência grande, viu? Tem o cara que some na sexta e volta. Você viu o Corinthians lá pro Jô? Do quê? Você não viu não? Você não viu o Jô do Corinthians? Não. O último jogo do ano passado do Brasileirão? Acho que foi o Corinthians e Juventude lá. Foi uma quinta-feira. Aí acabou o jogo e ia ter a festa de casamento do Douglas Costa lá, sabe? O Douglas Costa. Ele sumiu, pareceu segunda-feira só. Não é, não. Sequestrado, hein? Sequestrado. A moeda dele, pô, se sumiu. E o que você pegava de doideira, além desses sumiços na delegacia? Então, é outra coisa que eu falo pros meus colegas. Porque crime que a gente pega em delegacia, assim, territorial, crime de dia a dia, é quase sempre tráfico. E furto bunda, assim, de rua, roubo. Esse nada muito elaborado, sabe? Do pessoal, assim, realmente... É o crime de rua. O crime de rua é padrão. Então, o arroz e feijão, assim, do... E lá onde eu trabalhava no primeiro DP, era a carceragem, era a cadeia de trânsito. Então, juntava, né? Todos os presos de Guarulhos, ia pra lá. E a gente tava ficando com os presos uns dias ainda. Porque tava naquele auge da Covid, não tava tendo custódia. Então, como lá era presídio mesmo, no passado, eles reativaram algumas das celas. A gente tava com seis, sete celas lá, porque lá tinha capacidade pra 300 presos, assim, quando tinha, né, a carceragem pela polícia civil. Eles reativaram uns pedaços lá. Tinha dia que saía, quando saía na segunda-feira, saía com 50, 60 presos. Caramba! Pra deixar no CDP. Aí era trampo mesmo. Não, aí era trampo. E fora que essa escota de presos, às vezes, era uma merda. Porque teve umas vezes aí que a gente saía, que tinha que sair lá de Guarulhos até Franco da Rocha pra levar uma presa. Porque presídio feminino é mais chato de conseguir vaga e tal. Então, assim, é uma ineficiência muito grande, né? Você tem uma presa, abriu vaga pra lá e mobiliza dois, três polícias pra perder o dia inteiro. De Guarulhos pra Franco da Rocha. Até você deixar lá, fazer toda a papelada de quem entregou o preso, voltar, dar baixa, tudo mais. E é o dia inteiro. Você perdeu, você deixou três caras a menos na delegacia o dia inteiro pra levar uma presa. E esses furto-bundo aí que você falou, esses roubo-bundo aí, o cara fica preso, né? Ou fica... Ah, tem uns menor lá que fica... Não, tinha um menor uma vez. O cara era preso toda hora. Ele já sabia todos os horários de comida da marmita. Aí o cara foi preso dez horas, saiu a vara pra soltar ele, era umas cinco e meia. Aí eu fui lá às seis, tirar ele da cela. Aí ele falou, ô senhor, não dá pra ficar até às sete pra pegar a janta, não? Não vai embora daqui, mano. Aí se deixa, ainda tá um abuso. Exatamente. Você que foi soltar ele lá? Fui soltar ele lá, cara. E a gente prende esse ano também. É, a gente prende... Pô, mas tem preso que assim mesmo, já conhece a rotina. Já conhece a rotina. Não, mas a maioria dos presos, por incrível que pareça, eles são tranquilos. Os caras que já foram presos várias vezes assim, os caras estão até acostumados já com a rotina. Você deixa ali o cara até se planilha ali já. É porque o bandido de hoje, ele não quer o confronto. O bandido de hoje, ele quer o negócio dele, quer o dinheiro dele. Então, normalmente quem dá problema, 90% das vezes é a menor de idade, que ou sabe que não vai ficar preso muito tempo, ou realmente, tipo, tem aquela questão de ainda ser novo e tal, querer peitar. É, rebeldia, tudo. É, então. Ou o cara é... Ou o cara, assim, ele tá numa situação de entorpecido, naquele momento que ele dá trabalho. Ah, ele tá chapado. Tá chapadaço e começa a causar na delegacia. Ele chegava muito bêbado, drogado, lá, enfim. Toda hora, né? De madrugada, então, é... Tinha que segurar o cara. Tinha que segurar o cara, não. E o cara... Chegava, mijava na cela, e ficava aquele mal estar lá dentro com os outros presos. Os caras não dão a porrada dos caras, não. Aí você tinha que ficar dando um jeito pros outros presos... Não bater nele. Não matar o cara que tá lá dentro, causando. Então, toda essa dinâmica é complicada também, né? De você tratar, porque... É aquilo que a gente fala. A gente tinha sete celas lá. Mas, dependendo do dia, se a gente fosse distribuir, pô, beleza. Oito, dez presos em cada cela, que era o... Porque elas foram projetadas mesmo pra ter. Só que, às vezes, por exemplo, você tem um dia que você tem uma presa maior de idade, uma presa menor de idade... Já não pode misturar. Duas, sei lá, dois travestis, que também a gente... Fica meio assim, porque já teve... Eu nunca presenciei, mas o pessoal falando que, normalmente, a gente tenta deixar as travestis numa cela separada só delas. Porque já teve problema em deixar junto com... Com mulher. Com mulher, porque já teve... Ai, não sei o que, que engravidou quando tava na... Nossa, que pior. Na carceragem. Caramba. Ou, se não, quando deixa com homem também dá problema. Então, o melhor é sempre assim, se for possível, deixa cela só de travesti. Deixa ele só comer lá dentro. Exato. Deixa ali separado. Então, por causa disso, às vezes a gente... Você vai ver, tipo, qual que é a capacidade de preso? 70. 10 em cada cela. Tem 7 celas, 10 em cada preso. Em cada cela. Só que aí você tem uma cela com uma pessoa, uma cela com duas, uma outra cela de menor, que também não pode ficar junto com os maiores. Nossa, matou tudo. Com mais dois. E uma com 30. E aí uma com 30. Porque tem que ficar separando. Então, assim, essa logística também é complicada, né? Da gente deixar. Então, às vezes, você vê uma... Se alguém fosse fotografar lá, né? Ia falar que tem uma cela vazia. Uma cela com 40. E fala, a polícia começa a torturar. A distorcer. Mas é porque a necessidade é o que a lei fala. Eles estão protegendo os outros lá. Os travestis. É, a gente vai fazer o... E eles estão cumprindo a lei. Porque se não fosse cumprir a lei, misturava todo mundo. É, então, exatamente. Às vezes até os... Porque... Outro preso que costuma dar problema é o preso de pensão alimentar. Porque o preso de pensão, ele não acha que ele é criminoso. Então, ele começa a... Ele também tem que ficar separado, né? Porque ele é preso civil. Então, ele... Explica isso, Guilherme. Como assim, preso civil? O que é isso? Porque o dever de pensão alimentícia não é crime. Mas dá prisão. Então, ele não pode ficar junto com os criminosos. Ah, vocês não podem botar um cara de pensão alimentícia junto com um ladrão. É, porque a gente fala, né? Teoricamente, todas as prisões são criminais. O cara cometeu um crime e foi preso. Só que na Constituição, a gente tem um caso de prisão por um ilícito civil. Que é o... Que é o... Você deixar de pagar a pensão alimentícia. Então, esse cara, ele tem que ficar separado. Porque ele não é preso por motivos criminais, digamos assim. Eu não sabia, não. Então, às vezes, esse cara... Geralmente, eles são, assim... Acho que... Não tem uma palavra melhor. Vou falar que eles são dóceis. Então, eles ficam, muitas vezes, num ambiente, assim, mais solto na carceragem. Porque eles não dão trabalho e tudo mais. Às vezes, eles até ajudam... A gente chama até os pensão de faxina, né? Porque eles dão uma ajudada, assim... Ah, nem... Com essa parte, né? Da... Da limpeza. Da limpeza, da carceragem e tudo mais. E aí, meio que... A recompensa dele é poder não ficar preso numa cela, né? Sim. Mas é um problema. A gente tem que... Todos esses tipos diferentes de preso que a gente tem que dar um jeito, às vezes, num espaço que é o que a gente tem, porque o Estado não... Não fornece, né? Então, assim, acaba caindo a culpa na polícia de um negócio que, muitas vezes, assim, a gente não tem estrutura física pra brigar... Aí, meu governador... Do jeito que a... 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 Do jeito que a gente tem mais cadeia, né? Do jeito que a gente tem mais cadeia possível, né? Já que não... Não... É que fazer... Não diminui os crimes... É que, assim, geralmente dá certo. Foi realmente, assim, esse período que eu tô falando que eu fiquei atuando mais na carceragem foi porque era o período da... Da Covid e que a gente tava tendo uns problemas de engasgar muito mesmo essa parte das... Das audiências de custódia. Então, o cara, às vezes, ficava uma semana na delegacia esperando a custódia. Dependendo do que... De como tava a demanda do fórum. O cara que tem nível superior também fica separado ou não, Guilherme? Ele fica separado também. Mas é... É difícil. Não é tão comum a gente ter preso com nível superior. Mas quando aconteceu também, tinha que deixar ele separado. É mais um motivo ali. Mais um. É. Caramba, aí... Mas aí passou esse... O boom da Covid normalizou, já ficou mais... Então, aí agora tá tendo até um esquema legal de... Que o TJ agora já tem a estrutura as delegacias. Boa parte já tem de fazer a custódia online. Então, já faz a custódia, já resolve, já vai pro CDP, já solta, já faz o que tiver que fazer. Isso demorou também, né? Demorou muito para... Uma puta discussão porque não tem que ser presencial. Eu lembro dessa discussão na doutrina. Que prescura, cara. Pra que fazer presencial? Se já passou o IML, já fez a avaliação. O advogado vai olhar se o sujeito apanhou ou não. É, então... O juízo... Tem muito anacronismo, né? Nessa parte da coisa de não entender que o bonde andou. E aí fica aquele preciosismo, né? De um negócio que não precisa. Não precisa. Então, é... Então, foi o que aconteceu também na nossa academia de polícia. Que eu fiz academia, eu tomei posse em dezembro de 2019. Aí a gente fez uns três meses de acadepol ali até fevereiro de 2020 quando deu aquele furdunço total, né? Não, fecha tudo. Fecha aqui, não sei o quê. Começou aquele... Todo mundo em casa, tal. E aí a acadepol fechou. E a acadepol nunca teve curso online. Não era... Não tinha nenhum tipo de estrutura, não tinha nada preparado. E aí eles até pegaram alunos da própria academia que eles recrutaram entre os alunos. Quem aí tem afinidade com TI, com não sei o quê. E os alunos foram... Inclusive, um dos meus colegas, ele foi... Ele nem fez... Ele nem participou da escolha de vagas. Mas a acadepol fez uma requisição formal pro DAP falando Cara, esse maluco aqui ele montou esquema inteiro de aula online. A gente precisa desse cara aqui porque a realidade agora é essa. Caramba, cara. Ele participou da escolha de vagas assim... De uma forma meio protocolar até e... Porque o DAP autorizou. Falou, não, esse cara aí já... Deixa ele na acadepol aí que ele vai ser necessário. E ele é papo também. E ele trabalha assim. Se a gente fosse pensar não tem exatamente um cargo de TI mas se a gente fosse pensar por afinidade era um cargo muito mais de Agetel. É. Mas ele também ficou ali trabalhando só com essa parte de cursos, né? De formação. Truturou tudo e ele sabe de tudo o que tá acontecendo lá. Então, pra ele foi uma mão na roda. Ele gosta muito do que ele faz ali. Imagina que seja um cargo de prestígio, né? Não. E é um cargo assim... Pô, a DC Cyber quer puxar ele. Ele é um cara requisitado ainda, né? Então, o que que é a DC? A DC Cyber é a Delegacia de Crimes Cibernéticos. Já pra caramba. Então, puta, tá crescendo pra cá porque agora golpe do Pix essas coisas aí, pô... Eu já caí. É, Ricardo. Aqui é de meio dos dois. A gente tem aqui perdido os dois num universo de três pessoas e você já acha alguém que caiu no golpe do Pix. Já caí. Você tem que ter muito do... O Thomas trabalha nesse aí ou não? Thomas é Agetel. Não. A gente é Telecomunicações. Ele tá lá no Palácio. Não é desse Cyber. Não, não, não. Não, não. Entendi. Você ia falar alguma coisa agora? Acho que depois você terminou a frase desse Cyber. O que você ia perder? Então, que aí você... Ele não trabalha fazendo atividade de PAP de nenhuma maneira, mas ele tem uma... Ele tem uma capacidade, assim, né? Tão especializada naquilo. Ele é tão bom naquilo que ele quebra essa barreira de carreira, né? E vai pra onde ele quiser. Muito louco. É baseado no que... Então, é isso que eu ia falar pro pessoal. Se você tem afinidade com esse negócio de... Tem afinidade, né? Com esse negócio de tecnologia, você gosta? Cara, isso tá abrindo muita porta na polícia hoje, tá? Você ser um cara bom. Tanto que a informática cresceu em importância nesses concursos agora que vai... Que abriram agora. justamente por isso. Porque a polícia já viu que o futuro é esse negócio de crime cibernético. Porque pro ladrão é muito mais fácil. O número de gente que você pode enganar é muito... É maior, né? É, então... Põe menos e o alcance dele é maior. Exatamente. E a pena dele, porque normalmente não tem violência, não tem nada, é muito menor. Ele arrisca mesmo. Nossa, é verdade. Mesmo se ele é pego, pra ele pega muito menos coisa. Ele ganha tanto dinheiro quanto ele ganharia roubando na rua. Ou mais, porque ele escala. Ou mais, né? Porque ele escalona e com um risco muito menor. O risco de ser pego e depois quando ele é pego o risco... É, o risco de ser pego diminui e se for pego não pega nada. Não pega nada. E é interessante o que você falou porque eu tava olhando o edital de 2022, né? A gente fez uma análise bem minuciosa e os crimes cibernéticos não caíram na parte do direito penal, caíram na parte da informática. Tá lá no finalzinho e eu nunca vi isso na minha vida. Tá mesmo. Então colocaram informática. É verdade. Vai entender, né? Agora você falou uma coisa que é interessante porque ainda mais com a defasagem hoje na Polícia Civil, a gente tem duas hipóteses do cara poder circular em outras funções. Que ou é a necessidade ou é o cara que é super especialista numa área, né? Exatamente. A necessidade foi o seu caso que você conseguiu rodar bastante ali. Em pouco tempo você adquiriu muita experiência na polícia. E aí hoje você já não tá mais em delegacia. Não, não. Agora eu tô na divisão de inteligência fazendo essa parte de verificação de digital pra ver, pô, será que esse cara é esse mesmo? Ou se não, chega um cadáver desconhecido no ML faz a coleta vamos ver quem é esse cadáver aí tentar achar ele na nossa base quem que é esse foi encontrado morto ali sem documento nada do tipo então eu trabalho nessa parte de identificação humana mesmo. É o que você curte é o que eu queria fazer queria ainda não tô indo mais em local de crime fui pouco fui algumas vezes só por essa questão assim da realidade que eu vivo hoje de dar aula e de tudo mais que eu não podia correr o risco às vezes de cair cair pra minha base de trabalhar lá em outra cidade então eu resolvi ficar nessa parte mais interna porque lá era certeza que eu ia continuar onde eu tô e aí eu falei não não é nem que eu goste de fazer trabalho de mesa eu não ligo de fazer trabalho interno gosto do trabalho de rua gostei pra caramba de sair em operação gostei pra caramba de ir nos locais de crime mas na minha realidade de hoje faz mais sentido eu ficar ali onde eu tenho certeza que eu vou ficar nesse lugar e ir tocando as outras coisas da minha vida então isso é legal na polícia também porque você consegue conciliar tem lugar pra todo mundo tem lugar pra quem gosta de trabalhar interno tem lugar pra quem gosta de trabalhar na rua tem lugar pra quem quer fazer uma parte mais pericial tem lugar pra quem quer fazer essa parte mais investigativa mesmo da coisa então é isso que eu acho que é muito legal na polícia que tem lugar pra todo mundo você não precisa só que você tem que ter do outro lado você tem que ter peito aberto também eu nunca achei que eu ia sair em operação na minha vida mas quando precisou eu tava lá então assim não adianta você prestar pra escrivão achando que nunca você vai ter que sair numa viatura e dar uma cana porque assim como se você é investigador não adianta você achar que você nunca vai fazer um BO na sua vida então assim você tem uma atribuição que você tem mais chance de fazer aquilo mas você tem que tá com o peito aberto de que você vai fazer tudo na polícia porque a gente precisa é um terço de funcionário faltando se o policial ficar de má vontade por exemplo quer ficar fazendo só o trabalho interno e chamar um pra rua não vai mas depois quando ele quiser ir pra algum lugar da opção dele vamos dificultar o caminho dele é então porque aí vai tá com o X nas costas né mas ele pode ficar fazendo beicinho e não ir? depende porque se for uma função que não é a do concurso dele aí ele pode não vão bater no cara ali pra ele ir mas o cara se queima legal exato aí assim vamos supor você não vai ter uma sanção assim de ah vai ser mandado embora ah vai ser mas aí por exemplo aí aquele um dia você vai ter um sei lá vai ser casamento da sua filha e caiu no dia do seu plantão e você é o cara folgado que não faz nada você acha que você vai conseguir uma perdeu não vai dar então assim não adianta uma hora a casa cai você vai sendo folgado sendo folgado uma hora você precisa de alguma coisa é igual a qualquer lugar né é tem que ajudar o outro não tem jeito Guilherme eu tenho uma pergunta tem um banco de dados assim do estado de São Paulo com todo mundo tem RG lá se você tirou RG você tá no banco de dados da eu tirei RG eu matei alguém amanhã e depois me joguei no Rio você vai me achar lá com a minha negócio vai cair no banco vai bater quando a gente vai em cena de crime pra pegar as digitais você pega lá as digitais e você você não consegue falar o grau de envolvimento da pessoa ele era vítima ele era autor ele era testemunha mas tava na cena não dá pra saber a gente fala quando sai no laudo foram identificados na cena do crime tal, 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 tal não podemos afirmar o grau de envolvimento aí o pessoal da tiragem ali que se vire pra pra descobrir realmente o que cada um fez a gente só falou essas pessoas aí estavam na cena do crime inclusive isso às vezes acontece teve uma lá que fizeram que acharam pegar todas as digitais que acharam né e aí às vezes a tiragem pra tirar da frente porque por exemplo vamos supor entrar na sua casa vai a perícia lá e pega todas as digitais pra não perder tempo investigando coisas que não precisa aí a gente pode chamar a pessoa e falar ó a gente encontrou essas digitais aqui você reconhece não, esse aqui é meu primo me visitou lá realmente ele passou pela casa essa aqui é sei lá faxineira ela realmente vai tá pela casa então às vezes acontece de chamar a pessoa né falando ó a gente encontrou essas pessoas na sua casa se você reconhece que alguma delas deveria ter estado lá mesmo então numa dessas chamaram o casal né nossa tinha amante aí tinha acharam a digital da secretária do cara e aí você tem que falar a secretária do trampo do cara tava na casa dele e aí tem que falar onde tava porque onde tava digital porque às vezes por exemplo a sua empregada ela poderia estar na sala mas ela não poderia estar no seu quarto então tava lá digital da mulher na cabeceira da suíte não sei o que da cama azedou pra feira nossa era melhor o cara ter embarcado todo o prejuízo ali foi um roubo foi roubaram a casa e aí acabou pegando que a mulher passou por lá no dia anterior e a mulher dele teve acesso a isso teve porque eles foram chamados ela também é vítima a casa dela então ela é melhor ter a casa do prejuízo aí quando passou lá no cartório pra não cair a secretária esses casos casos de família teve uma que o BO inclusive foi passando um mês inteiro porque primeiro chegou uma grávida chegando lá contando que ela isso acontece bastante também quem entrar em delegacia vocês escrevão investifuturos escrevão investigadores muitas vezes o cara vai na delegacia porque ele tá puto e quer contar a história dele pra alguém ele nem quer levar pra frente nada ele só quer desabafar a falta de um psicólogo aí chega lá chegou lá a grávida falando que ela tinha batido no marido e numa outra mulher porque vai vendo era na firma dela teve uma festa de fim de ano da firma e ela levou o marido e o marido comeu a colega dele na festa da firma na festa na festa e ela ficou puta e bateu no dente não e ela grávida e ela grávida aí ela não senhora calma não sei o que porque se você levar pra frente isso aqui quem deu agressão foi você mas depois que ela contou a história ela ficou melhor ela tava querendo desabafar mesmo ela saiu de lá e foi contar a história aí passou lá e assim e ela falando nossa porque como que ele pôde com aquela vagabunda aquela mocréia nossa xingou a mulher de tudo assim né que a mulher é horrorosa como é que pode não sei o que e aí depois né e a mulher era bonita né a grávida e aí beleza ela tava indignada né falava né que o cara era um safado e que a mulher era uma horrorosa e a deu neles e deu nos dois é e foi embora beleza aí passou uma semana e chegou uma mulher lá pra registrar um BO né uns 3, 4 dias depois sim a mulher então tava na festa da minha firma e a mulher toda arrebentada tava na festa da minha firma acabei bebendo muito aí tinha um cara lá que eu conhecia aí eu você apoiou de uma grávida ela é só que eu demorei pra associar porque eu lembro da mulher falando que a outra era horrorosa e a outra mulher era bonita também e aí depois quando chamaram o cara né pra entogar eu falei nossa vai vir um janequine aqui agora e o cara era horroroso isso é comum velho impressionante não vou falar de comum mas é engraçado toda hora acontece esses casos de família que o pessoal só quer mesmo ouvir uma só quer falar a história dele acontece bastante em delegacia então delegacia pra quem curte história pra quem curte dinamismo que é o que a gente fala né polícia na verdade você é você é pago pra quem gosta de fofoca você tá sendo pago pra ver a vida dos outros basicamente o trabalho da polícia é esse você investigar a vida dos outros acaba tendo mais casos do que os crimes né porque tem bastante crime é o que você falou eu lembro quando trabalhei muito na defensoria pública era tráfico de drogas todo dia todo dia o tráfico de drogas é uma praga né cara você prende um e já tem dois exatamente o dinheiro o dinheiro fácil aquela coisa toda mas aí hoje então isso é bacana destacar você tá interessando mais o que você gosta hoje mas eu quero destacar isso pelo seguinte eu tenho alguns alunos que às vezes eles passam em dois, três concursos igual aconteceu com você só que acontece o seguinte às vezes chama um primeiro aí o sujeito ele já cria a raiz vai lá pra AGPOL por exemplo cria a raiz aí quando chama pra outro cargo aí dependendo se o cargo for melhor ele vai só que tem uma outra situação o cara tá na fase do concurso que tem fase oral por exemplo só que aí ele vai e passa num cargo nível médio sei lá passou pra AGPOL ah mas é fase oral aí ele tira o pé da fase oral às vezes reprova ou até passa mas não quer mais saber ou até nem vai no seu caso não você passou nos dois mas você tinha convicção desde o início que você queria papiloscopista é mas eu falei ah já tô aqui vou ver como é que é já tava aprovado em papo mas eu continuei dando seguimento as fases de escrivão porque eu falei um dia eu quero eu quero ser perito e perito vai ter fase oral pode até ser de outras matérias mas sentir né como é que é tá ali na frente de uma banca e tudo mais isso tirou a pressão de você pelo fato de já saber que passou em papo já não fui lá te soltaço isso é ótimo né é então porque o problema da prova oral é o que você chega lá você tá tremendo na cadeira ali na hora de tá maluco é o diabo na banca ali e aí porque tá todo mundo lá atrás né aí a banca faz a questão e já tá todo mundo lá atrás já tá todo mundo ali coxixinha só tem não só tem juiz quando os caras tão lá lá atrás e você tá respondendo só tem ali o supremo ali atrás discutindo tudo o cara sabe tudo aí chega na cadeira ali o cara desliga o cérebro e dá aquela travada é emocional acontece muito disso né porque muitas vezes o cara que tá assistindo lá ele nem nem é dia dele de prova ele só foi pra assistir porque ele o dia dele vai chegar ainda e ele tá vendo como que a banca tá seguindo as questões então isso acontece bastante né e aí você tá lá nervosão e os caras folheando coisa aqui coxixando ali um pro outro é só tem ali mas só desenvoltura porque você é um cara desenrolado você fala bem pra caramba sim eu já dava aula tudo mais então não tenho problema com falar mas não tem jeito quando você tá falando com uma banca ali mas é igual você não era um cargo nem que eu queria assumir porque assim uma coisa era não passei em papo e agora eu vou ter que assumir pra escrivão mas não já tava dentro das vagas já tinha saído eu tava só esperando mesmo eu fui lá soltaço e mesmo assim dá aquela é uma situação importante né exatamente você voltar depois então imagina assim se tivesse valendo mesmo já tava a comparação babaca igual quando você vai fazer exame de carta você sabe dirigir você sabe tudo mas você começa a pular a perna é verdade não e eu assim eu ainda fiz toda a minha preparação pós-edital eu não fui o cara inteligente eu fui o cara que começou a fazer tudo depois porque eu nem me ligava tanto eu sou formado de cirurgião dentista então eu sou dentista e eu na faculdade eu percebi quando teve a matéria de odontoforense que era aquilo que eu gostava mesmo atuei como clínico 5 anos não tenho nada contra clinicar mas o que começou a me encher o saco da clínica onontológica nem foi tanto os pacientes em si ou a atuação como dentista dinâmica ali mas na parte de tipo mano secretária faltou paciente deu calote ou deu problema no encanamento do consultório tem que arrumar e fica essa parte de gerência por trás tem toda uma gestão chata essa parte de gestão não é pra mim e aí eu comecei a perder o tesão em clínica por causa disso e aí eu acabei achando né esse ramo também da odontologia legal da parte da polícia e tudo mais então eu já nunca entrei na polícia que nem a maioria com essa ideia de ah quero ser operacionalzão não sei o que eu falei eu quero ser perito quero fazer perícia mesmo e depois quando eu saí em uma outra operação ali não fui muito isso foi em uma outra mas quando eu fui eu gostei muito daquilo também achei aquilo muito legal então é eu não fui o cara que o vocacionado né eu descobri que eu gostava daquilo lá depois foi de peito aberto mas o problema é realmente foi que Guarulhos era muito longe pra mim então eu morava em São Paulo ia ter que mudar meu eixo eu tava fazendo várias coisas aqui pra mim também não ia ser interessante eu realmente escolhi muita coisa baseado em geografia né o que ia ficar melhor geograficamente ali pra mim mas essa vida de polícia é muito legal cara é todo todo o que vem aqui eu tô ficando louco ele fica emocionado eu tô ficando louco eu doidei esse cara ele vai acabar batendo eu falei vou largar o Diego o Diego é meu chefe vou largar o Diego o chefe caramba vou largar o Diego e vou pra polícia porque é muito louco cara mas cara dá até pra você conciliar muita coisa na polícia sim porque de certa forma o que vocês fazem aqui tem um caráter muito grande é de educação sim por mais que aqui seja um papo descontraído e tal mas poxa é pra um público que obviamente quer entrar na polícia é pra um público que tá procurando esse conhecimento então com certeza aqui daria pra enquadrar tanto né quanto educação quanto difusão cultural que são coisas que são legalizadas do policial fazer é além da atividade policial e pelo menos assim a minha escala eu trabalho 12 por 24 12 por 72 então você trabalha 2 dias e folga 3 daí 11 ou 12 dias por mês de plantão na polícia então é uma escala que dá pra você conciliar com outras coisas eu falo também por exemplo se eu quisesse clinicar também tem uma uma alternativa de você ter cargos de saúde além da exercer funções de saúde além da função policial sim mas aí já não entra na LOP entra no estatuto do funcionário público de São Paulo que é o que muito médico legista usa pra dar plantão em hospital e ser médico legista ao mesmo tempo então já tem uma prerrogativa inteira nesse sentido e o então muitos policiais acabam fazendo isso também né o mais que a gente sabe é que o bico teoricamente não pode fazer bico né mas mas acaba sendo uma necessidade aí porque a gente até fala né o salário do cara é 50% pra pensão e 50% pra conseguir nada e o dinheiro que o cara vive mesmo do bico né mas é um problema né a gente realmente teve ali né um anúncio de aumento que eu até passei né as informações ali pra você é queria até agradecer agora publicamente da realidade até explica essa história quando o governador mandou o aumento eu lembro que a galera começou a me xingar Diego para de mentir você tá mentindo só que a galera não entende assim o seguinte o governador já tinha anunciado a data que ele ia fazer o pronunciamento do aumento então eu fiquei assistindo assisti até pelo Instagram não esqueço isso tá assistindo pelo Instagram aí quando foi o vice o Rodrigo Garcia ele começou a entrar em tabelas aí na hora que eu vi ele mostrar uma tabela com os valores eu printei falou vou printar a resolução tava uma porcaria mas eu vou printar porque eu faço eu espelho isso no slide aí eu coloquei tudo certinho eu nem parei pra observar valores eu coloquei aquilo que o governador anunciou aí quando eu soltei mais um vídeo de caráter informativo nossa veio uma chuva de pessoas assim mas xingando Diego tá errado o policial não ganha tudo isso de benefício e a galera não se ligou que eu tava passando informação que o governador aí quem me salvou foi o Guilherme o Guilherme me mandou uma mensagem no privado o Diego olha a informação não é essa o correto é esse aí ele começou a me dar todo um cuidado de mandar várias informações aí o vídeo seguinte que eu já coloquei a escancaria a mentira do governador foi toda baseada nos números reais que o Guilherme passou então eu queria aqui reiterar os agradecimentos é isso tudo junto aí então é a gente tem essa questão salarial que muitas vezes assim né a gente... sabe que não deveria ser o que acontece mas ainda é melhor o cara tentando fazer um bico ali por fora do que se metendo em esquema errado sim por causa de ah é... não tem o dinheiro o dinheiro não vem do estado não tem o reconhecimento aí o cara vai ter que procurar em algum outro lugar né tem jeito então mas é o que eu falo também porque a polícia de certa forma também é um... no meu caso que eu trabalhava como dentista hoje eu já não faço mais consultório porque também agora que eu comecei a dar aula também né do... desde que eu passei eu comecei a dar aula eu ganho praticamente dois salários da polícia dando aula mas é uma questão assim que se eu não tivesse passado no concurso não exercesse não faço o que eu faço provavelmente não era uma porta que ia ser tão fácil de ter aberto pra mim então é... tem todo esse valor agregado que não tá só no salário que também serviu de oportunidade vem com prestígio com a sua bagagem que vem com tudo isso então assim hoje assim questão de renda mesmo eu ganho mais dando aula do que na polícia dá aula de quais matérias? eu dou aula de biologia medicina legal e criminologia agora inclusive é o que eu falei né que eu tenho três inspirações da que eu tava falando antes né o Diego é minha inspiração na didática professora Mônica Gamboa na classe pra dar aula e do nosso querido professor Roberto que nos deixou pela energia que ele tinha na aula a aula dele era muito puta você não deve aguentar mais também né todo mundo que vem aqui deve ah mas é normal ficar com saudade do cara e falar alguma coisa e no 220 sempre no 220 sempre no 220 sempre não tinha uma aula dele ele transparecia aquela vontade ele curtia ele gostava muito a gente brincava que o Roberto ele não era um policial que dava aula ele era um professor que atuava como polícia exatamente que o cara em primeiro lugar vinha a docência ele tava tipo num momento ali de escalada foi muito triste foi triste mas obrigado uma honra saber que de alguma forma eu te inspiro com certeza e aí você dá aula em preparatórios do aula em preparatório que é o tesão né não é muito bom não é e você tá lá e quando assim eu faço alguns eu faço também mentoria essas coisas de mais particular assim mas puta tá na sala de aula ali presencialmente então com os alunos você sente aquela energia do cara naquela vontade porque isso que é bom o cara que tá lá ele tá com vontade não é aqueles alunos de faculdade de faculdade que tá ali trabalhou o dia inteiro tá lá a noite porque se o cara tá lá se o cara se fodeu pegou carro pegou trânsito duas horas pra chegar lá é porque o cara quer ter aquela aula na obrigação de entregar o melhor pro cara tem que entregar o melhor pro cara exatamente é uma saudade que eu tenho do presencial porque depois começou a pandemia e o online fortaleceu bastante não aqui é diferente cara é outra coisa é outra coisa e eu já dei aula pra criança pra ensino médio que legal faculdade e é o que você falou é um público assim que quando não vai interessado pô desanima agora o preparatório não já tá selecionado ali tá filtrado isso é bem você deu aula pra criança eu comecei dando aula pra criança caramba eu tentava dar aula eu lembro eu já terminava a faculdade eu tava fazendo minha segunda pós e ninguém me dava chance ah moleque dando aula de penal então eu comecei a fazer de tudo dava palestra de graça comecei a dar aula como voluntário na polícia militar aí comecei a dar aula pra criança ixi pegava a turma de criança mas direito pra criança eu sou evangélico eu sou evangélico dava aula na igreja mas eu passei também com curso pra ETEC dei aula pra ensino médio era curso de serviços jurídicos puta que legal serviços jurídicos dei aula pra nossa molecada tinha turma que era assim você percebia pelas bairros né bairro classe nobre mais alta a molecada era de boa quando ia ali mais pro centro e tal nossa não era a molecada de maloqueiro nada disso mas a molecada bagunceira e hoje e pra botar ordem eu sou mais zoeiro então eu entrava na zoeira aí eles se respeitavam só que é que no meu tempo não era assim hoje as meninas são muito mais bagunceiras que os meninos o moleque era de boa as meninas tocavam fogo na sala você é louco mudou tudo caramba essa molecada eu já não sei mais como é o contato que você tem com a molecada é na delegacia é uma molecada diferenciada vai pra frente é a criança esperança mas vamos voltar fiquei curioso agora você falou que tava ali na odontologia e foi o aluno de véspera publicou edital antes disso você nunca tinha dado nada pra concurso? não tinha assim eu fiz um colégio muito bom eu tinha uma base de português excelente então eu comecei a fazer edital eu comecei a fazer assim umas questões de português eu já tinha um índice de acerto ali de uns 85, 90% sem abrir nada pra estudar porque eu tive uma base excelente de português durante todo o meu ensino médio e na faculdade também eu fiz na USP de São Paulo ali que demanda bastante então só daí eu já cortei um terço da prova que eu não precisava estudar então assim direito foi a minha maior dificuldade porque eu realmente nunca tinha lido uma lei na vida e eu dei uma sorte que eu gostei tanto de raciocínio lógico que eu eu assisti tipo uma aula assim e comecei a gabaritar tudo fiz no TJ agora pra ver a prova o gabaritei e fui lá só pra ver qual era o gabaritei você é fora da curva porque você é um cara que se dava bem com humanas e exatas também não, com é então assim eu me dava bem com português especificamente mas assim eu sou bom de português no estilo da Vunesp porque se você me perguntar uma regra de português você fala qual que é a regra do ditongo acabou mano agora se você me dá um ditongo ali que tenha o acento eu vou falar não, isso aqui tá fora de lugar porque eu não sei se é porque eu leio bastante é, fica mais incentivo então assim essa parte intuitiva que é o que a Vunesp pede eles não ficam cobrando a regra gramatical específica eu vejo assim uma concordância errada e eu falo não, pô isso aqui não tá certo sim agora se eu tiver que explicar a regra da concordância a regra mesmo por trás ali do português aí já era falar a regra gramatical então eu me dei bem ainda com o jeito com que a banca pergunta então eu falo com isso né que preparação pós-edital é possível? é possível tô aqui depende da base que você tem só que assim muitas vezes eu acho que assim o problema não é você vender curso o problema é você vender sonho é você ficar assim ó se você estudar desse jeito por seis semanas não sei quantas horas por dia você tá dentro cara não tem como você fazer essa fórmula de bolo porque você não sabe a realidade do seu aluno às vezes o cara ali é o que eu falo quando eu dou mentoria é individual né particular cara não adianta você querer se comparar a realidade ali de um moleque de 20 anos que tá na faculdade e não faz mais nada não tem que trabalhar não tem nada e de um outro aluno que tem 40 anos ali e tem que sustentar a casa tem que trabalhar não sei o que tem um tempo diferente tem outras coisas na cabeça pra se preocupar além do concurso não dá pra você querer jogar uma fórmula que vai funcionar pra esses dois caras mas não tem é o que acontece muito que vem muito aluno que eu fico respondendo os alunos do Diego né então muito negro vem perguntando tipo assim você tem um cronograma pronto eu falei cara não sei como mas o mercado o marketing do mercado é um problema então assim o pessoal vende esse negócio de venda de sonho de falar ó você precisa se encaixar três vezes por dia faz o seu pai com um de pirona toma três vezes exatamente eu tenho um aluno você me fez até lembrar agora que ele tá estudando pra se não me engano é a Gepol sei só que ele queria fazer esse concurso que ele nem sabia o que era nível superior nem nada ele queria fazer pra investigador agora pra testar e beleza tá estudando pra caramba aí ele falou Diego dá pra passar se eu estudar pra esse eu falei calma lá aí eu fui ver a história do cara ele fez supletivo pra terminar o ensino médio porque ele sempre abandonou a escola então ele não tinha base nenhuma ele vai demorar pro português aí ele falava que ele não conseguia entender as aulas de português aí eu fui entender como eu dou aula de português dei aula de português também hoje não dou mais mas eu lembro que eu chamei vamos lá vamos conversar quando eu fui entender eu percebi que ele não tinha base e a base não cai em concurso a base é pra você entender é o primeiro passo aí vamos lá vamos te ensinar a base passei a base pra ele estudar isso o cara realmente abriu mão de passar agora tá te dando um longo prazo só que só de pegar a base o cara atracionou nos estudos agora tá crescendo rapidão exatamente você vai falar não vai compra que dá aí você mata o cara é um desonesto e é o que o mercado faz exatamente então a gente tem que ter esse mercado dos concursos é muito agressivo muito agressivo então é foi isso que eu falei eu fiz num curso presencial que é onde eu tô dando aula hoje inclusive e ao mesmo tempo eu comprei o seu curso por isso que eu fiz o seu curso em 2018 fui seu aluno pra quem não sabe é nosso aluno da mentoria inclusive é exatamente e é um dos mais participativos eu me sinto ali como um colega de trabalho porque o Guilherme ajuda pra caramba nos gols o bom de antes que bom ajuda pra caramba é eu tô sempre lá porque a gente gosta isso que é foda você fala a gente mano a gente vai ficar oito horas falando de polícia aqui hoje eu nem vejo o tempo passado que a gente gosta muito eu também gosto eu tô eu vou pensar porque eu já me vi no Guilherme porque eu sou o cara também eu tive uma base boa de português então já é é que agora o português caiu um pouquinho de prioridade né mas não mas pô Escrivão é 24 para Escrivão ainda até há bastante mas você vai querer ir pra rua né ah mas depois tá um nozinho ali né o Ramon tá cogitando entrar se entrar ele já acaba eu vou prestar cara eu vou prestar porque eu tô achando muito louco isso aqui cara não é muito legal eu tenho uma base eu tenho uma base de matemática de português então criminologia você pega rápido criminologia eu pego o professor Diego e tem as outras matérias também o Diego que é mais foda pra mim que eu não tenho base nenhuma sim claro mas eu tô com vontade vendo o Guilherme agora eu tenho mais vontade ainda é você falou Guilherme você falou que o direito pra você foi do zero como é que você fez esse curso é então foi aí que eu falei no caso eu não tava desempregado eu trabalhava e tudo mais então assim o meu maior o meu porque a gente fala né que o concurseiro ele tem vários recursos que ele na mão dele ele tem o recurso financeiro na hora de comprar um curso de se manter né porque ele vai ter que abdicar às vezes às vezes ele nem nem tanto o valor do curso mas o valor assim por exemplo de um trabalho a mais que ele poderia estar fazendo e que ele não tá porque ele tá estudando então tudo isso entra como recurso financeiro dele mas no meu caso não era esse o meu limitador o meu recurso mais escasso era o meu tempo sim então eu tinha que ter um eu tinha que utilizar muito bem aquele meu tempo e eu ficava assim se eu fosse estudar no porque quando vem me perguntar Guilherme eu sou professor de de curso preparatório precisa de curso preparatório pra passar? não preciso eu falo isso pra todos meus alunos mas a questão é na realidade que eu tava eu sou músico também eu gosto de tive banda tive tudo eu sempre pego esses dois exemplos eu falo você pode virar um excelente músico sem um professor de música? pode você pode virar um atleta desses de academia bodybuilder ir pra competição sem um personal trainer? pode agora você vai assim o tempo que você vai levar pra chegar num nível desse sem você ter um cara tipo um mentor assim é eu tô ali pô você tá fazendo o jeito que você tá fazendo o acorde não é melhor bota o dedo aqui desse jeito faz uma pegada desse jeito isso economiza um tempo absurdo então por que eu gostei do seu curso? porque você ia direto ali na lata então eu chegava às vezes alguns outros professores que davam uma enrolada monstra eu falei pô o cara aqui em 20 minutos eu entendi o que ele tava querendo dizer o meu recurso pior era o tempo então quando eu falo em preparação quando me perguntam quanto tempo você precisa estudar também porque aluno é isso toda hora quanto tempo eu preciso estudar professor? não tem como eu te responder isso porque às vezes o cara que tá estudando oito horas sozinho achando que ele tem que saber o edital inteiro tá usando o tempo dele pior do que eu que tô aqui duas horas com um professor que já me passou a porcentagem das questões por exemplo direito são seis matérias eu tentei no comecinho dos estudos eu achava que as seis matérias lá do direito constitucional ia cair igual só que constitucional é metade da prova é porque é público de direitos humanos também eu lembro exatamente então quando você pegava e estratificava mesmo a prova você via que na verdade você tem que estudar nem metade do edital assim a VUNESP ela cobra tudo que tá do edital até cobra só que aquilo que você vê por exemplo sei lá você pega uma lei Maria da Penha da vida que tem 50 60 artigos pra você ler mas que vão cair sempre os mesmos dois só tem questão de dois ou três então é isso eu acho que a função do professor principalmente é direcionar é ser que nem no cavalo que tem aquele negócio assim pro cara ficar focado a função do professor é manter o aluno no eixo então se o cara aquilo que você ia levar um ano pra chegar as conclusões sozinho porque você ia vai pra cá vai pra lá eu acho que tem que estudar isso tem que estudar aquilo método de estudo também então o professor Diego dava muitas muitas dicas de como ó se você estudar desse jeito dessa forma e óbvio né de uma forma assim que você vai testando né e é isso que eu gostava e é isso que eu tento passar nas minhas mentorias também que é você pegar uma coisa que dá certo que você vai adaptar a sua realidade então não é não é nunca uma caixa fechada que você dá pro aluno você dá um uma trajetória pra ele ali do que você acha que vale mais a pena e aí ele vai vendo como que aquilo se aplica à realidade dele e esse é um dos grandes diferenciais por isso que eu voltei até agora né agora com um olhar diferente né com um olhar já mais de docência de dar aula te falando putz cara esse exemplo aqui que ele deu é muito bom vou começar a usar essa minha aula fica à vontade é então exatamente né não mas eu sempre dou todos os crepes porque eu acho que tem um problema muito grande também agora de de plágio né eu já sofri muito com isso já fui muito plagiado então ele sabe muito plagiado muito muito então assim esse control você controver de pegar o material do cara só mudar o nome isso eu não consigo fazer isso de forma sacanagem né mas eu sempre coloco tipo por exemplo eu dei uma palestra ontem e eu e nessa palestra eu peguei aqueles seus gráficos de um vídeo seu do que cai mais nas provas e tá tudo lá ó fonte professor Diego Pureza e o link aqui pra quem quiser assistir assim como de outros professores quando eu pego alguma coisa de um outro professor eu sempre coloco a fonte sempre coloco de quem foi eu acho que é eu acho que a gente tem a ganhar com isso o cara que gosta de você ele vai continuar com você até o final você não vai perder esse cara pra um outro professor o máximo que vai acontecer é ele começar a ser cativo gostar dos dois exato porque o que vale pro aluno não é quem tá com a não óbvio você tem que saber do que você tá falando mas não é por exemplo o cara que fez mais barato ou o cara que fez é aquele cara que ele se identificou se ele se identificou com você bate até o final ele vai com você até o final é o que eu falo muito com os alunos aqui tipo ah eu vim de um curso grande que é um tal eu falei cara lá é legal também velho é a gente não faz falar mal dos outros mano lá é legal se quiser ficar lá tá tudo certo mano mas aqui é um pouquinho diferente se você gostar de aquilo não tem jeito e é o que acontece muitas vezes que você vai ver né se você abrir os cursinhos todos assim vai falar 90% dos aprovados estudou aqui 87% aí você vê na soma aí você vê na soma tem 800% é exato e as vezes não é nem mentira isso que é foda porque as vezes o cara fez o seu curso aí fez um outro curso mas eu vou te contar o que lá da história fez um aulão lá tem muita mentira assim é o cara fez um aulão lá e os caras não colocam não é bom sabe o que acontece o cara as vezes participa de uma live aí ele vai baixar material gratuito ele deixa o e-mail dele lá e no cadastro se ele passar amanhã ele passar daqui a 10 anos ele cai com uma aprovada aquele curso então é tem curso que faz isso não esse cara dá uma esticada na verdade muito grande mas as vezes é o que eu tô falando as vezes nem mentira é o cara tipo realmente fez é o curso do Diego fez o curso da Coruja fez outro curso ali fez vários cursos eu tenho um aluno que eu nunca esqueço ele é do ano passado da mentoria ele entrou e falou Diego aí eu comprei o curso tal 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 ele tinha comprado 5 cursos velho 5? o meu acho que era o sexto aí quando eu identifiquei e eu vi que ele estudava certinho mais ou menos tinha algumas coisas pra ajustar mas ele estudava mas tava no caminho tava no caminho aí eu falei cara o seu problema não é esse o seu problema é a ansiedade porque dava pra ver que a ansiedade tava matando o cara para de comprar curso vamos lá e resolvemos aí resolvemos com técnicas de PNL no longo prazo porque se não fosse por isso o cara ia comprar todo o mercado dos preparatórios e não ia estudar nada e nessa questão e nessa questão predatória de concurso também que eu falo é porque o cara sempre não porque aqui a gente tem o método 37.0 assim eu acho que existem muitos recursos legais que aparecem de novidade mesmo por exemplo a gente teve ah eu estudo por mapa mental e pra mim foi o que salvou eu estudo por flashcard pra mim foi o que salvou não tô falando que você às vezes não ter uma não se encontrar naquela novidade não tem a valia é óbvio que assim por exemplo não tava me achando comecei a fazer mapa mental e isso foi bom pra mim cara segue esse método mas você tem que entender aquilo como método é aquilo que vai ser melhor pra você você vai testar e não significa que aquilo ali que o cara tá te vendendo nossa isso aqui é o método desenvolvido em Harvard que não sei o que pode ser que não funcione pra você você tem que ir testando e qual que é o melhor método quando me perguntam é aquele que funciona pra você é aquele que você esse mês tá acertando 50% das questões e no mês seguinte você tá acertando 80% essa na verdade quando eu pego o aluno na mentoria é uma das poucas não vou falar dificuldade mas eu sei que é uma das coisas que eu vou ter um trabalhinho pelo seguinte tem muito aluno que vem com a ideia errada do mercado e aí você vai falar testa isso ou testa esses dois métodos ah professor mas eu sei que esse não funciona mas você já testou? ah eu testei um dia e não gostei e não é assim porque o cara quando vai sair da zona de conforto é a coisa mais difícil do mundo exatamente você falando da sua história no começo que você já tem uma boa formação eu como eu não tive uma boa formação na escola eu lembro que pra eu começar a entender as coisas eu demorei muito tempo e eu não tinha grana pra cursinho então é o que você falou dá pra passar sem cursinho? dá eu passei mas eu demorei muito pra entender comecei a se dar muito de neurociência quando eu entendi que eu tinha que testar e colocar na prática um método bom cientificamente comprovado por 2, 3 meses pra só depois ver se ele ia validar aí a coisa começou a andar porque eu lembro que eu testei os mapas mentais e por mais de um mês eu realmente não gostei não me identifiquei quando eu fui pros flashcards eu fiquei viciado nos flashcards mas por quê? porque eu insisti no teste porque era eu que não tava preparado não era o método que não prestava então não tem jeito é tentativa e prática tentativa e erro não tem jeito e entender que o método pode ser que não funcione pra você você vai testando vários até achar isso é o mais difícil de colocar na cabeça do outro o mapa mental por exemplo a ciência já comprovou eficácia pra mim não sei não encaixou mas um flashcard que tem o mesmo princípio pra neurociência funcionou funcionou então um bom mentor um bom cara que dá mentoria seria o cara que tem ali no leque dele vários métodos pra você apresentar pro aluno é cara e assim acho que o bom mentor eu usei isso aqui esse aqui deu certo então esse aqui vai dar certo pra você não isso aí é errado sim concorda? não cara tem que ter vários meu testa esse deu errado testa esse esse leque de opções é importante mas eu diria que o bom mentor e até o bom coach que tem diferença do mentor pro coach mas ambos as profissões nesse ponto acho que eles precisam ter muita vontade pra identificar o erro do aluno a fraqueza do aluno pra entender o cara porque o cara que escala e tem muito aluno por exemplo é o nosso caso a gente tem muito aluno nas aulas mas na mentoria é um número reduzido porque tem que dar condições pra dar atenção pra todo mundo cara você tem que entender a realidade do cara entender a dificuldade aí vira a chavinha aí com o tempo a experiência deixa a gente mais ligeiro você conversou com a pessoa opa já sei qual é o seu problema então a experiência vai deixando ele mais traquejado mas se não tem essa atenção especial aí vira o cara da forma de bolo aí vai entregando tudo é só vai embora entrega e sai e cara vamos lá deixa eu continuar agora eu quero voltar um pouco pra polícia depois eu quero voltar um pouco na questão da docência hoje então você tá visando polícia científica mas por que? por que essa paixão? porque já veio antes da odontologia na odontologia que você começou a perceber isso não assim sempre tive uma paixãozinha platônica pelo CSI assim sempre assim nada que eu tipo nossa cara é isso que eu quero pra minha vida não sei o que gostava aí foi na faculdade nas aulas de que tem uma matéria lá de odontologia legal que aí a gente fez uma simulação de identificação humana por arcada dentária tudo mais que eu falei cara dá mesmo pra trabalhar com isso aqui é legal que no Brasil a gente tem um preconceito achar que aqui a estrutura não é boa que nós fomos americanos é exatamente não mas tem tem pessoal aqui do IC é um trabalho fenomenal que os caras fazem o IC é o instituto de criminalística né e aí eu e aí 2014 teve o concurso pra perito e eu não prestei porque eu falei ah eu vou me formar em 2016 não vai dar tempo era virjão de concurso não sabia de porra nunca pra caramba esse concurso foi até 2018 aí chamou junto comigo quase eu cheguei na Cadepol tinha perito criminal nossa ainda finalizando o curso deles né então assim mas tudo bem né realmente nem sei se eu passaria na prova naquela época por uma questão até de não nem saber a realidade de como era estudar pra um concurso mas é um concurso que eu tô esperando bastante é o que eu almejo fazer no futuro gosto muito do que eu faço hoje mas realmente é uma acabou virando um sonho né não era um sonho que eu tinha acabou se desenvolvendo a medida aí que a vida tomou o seu rumo né eu vou voltar um pouquinho até tipo assim você você estudou odontologia então provavelmente você teve contato com um cadáver tinha nunca tive problema nenhum é então eu ia perguntar a primeira vez que você viu um cadáver na polícia lá não foi tão chocante assim não foi é assim porque é uma transição porque o cadáver que você encontra no na odonto na odonto tá ali bonitinho no formol lavadinho o cadáver que você encontra na polícia primeiro tá sempre fedendo porque essa depois que eu comecei a trabalhar depois que eu comecei a ver cadáver assim que eu comecei a ver morto mesmo que eu comecei frequentei ML fiz estágio no ML um tempinho lá teve uma pesquisa que o pessoal da odontologia legal fez e eu frequentei o ML por um tempo também e eu falei uma das coisas que eu que eu mais como é que eu posso dizer é fico puto hoje em dia quando eu vejo as séries é que o cara chega no local fechado com 30 corpos e não faz nenhum sabe cheiro não faz nem uma caretinha porque não acostuma cara você é terrível o cheiro você aceita que vai ter aquele cheiro mas acostumar é terrível mesmo Guilherme é muito forte a visão então não é nenhum problema é mais do cheiro do que qualquer coisa aí é óbvio tem umas horas que você fica puto que começa a chegar criança em várias situações assim até inclusive depois de ter passado esse tempo no ML eu comecei a ficar pior quando chegava vivo do que morto sabia porque quando chegava pra fazer uma perícia numa mulher de violência doméstica ou numa criança de abuso e você sabia que ia arredondar de alguma forma caiu da escada não sei o que e você ia devolver aquela pessoa pro abusador que muitas vezes podia estar até na sala de espera lá me deixava mais fudido do que o morto que eu fiz tipo sabe pelo menos pro morto acabou sabe acabou a sofrimento dele exatamente então não sei eu comecei a ficar até pior com os vivos do que com o morto geralmente porque a própria vítima acaba recuando a vítima acaba recuando é porque tem esse caráter muito né de dependência emocional dependência financeira dependência total porque uma criança precisa de alguém cuidando ela não tem como se virar sozinha uma criança se for criança se for mulher também mas é mãe né não tem muito o que você fazer sobre você depende de uma cooperação muito grande nesses casos da vítima e a pessoa tá coada e a pessoa é então é difícil isso que é então hoje em dia eu diria que pra mim o pior é até trabalhar com vivo em ML do que com morto então tudo bem morto é chato mas é o que eu falei né por outro lado pensando quando eu era dentista mesmo trabalhando em ML nenhum paciente meu nunca reclamou né já tava todo mundo morto ali não é aquele paciente vivo que tá toda hora dando algum problema né como é que ia trabalhar em ML você falou de você quer trabalhar nessa parte da polícia científica é na perícia criminal eu não vou ficar tanto no em ML especificamente mas é que eu eu tenho um grande grande amigo meu dois na verdade que eles são auxiliar de necro inclusive eu só fiquei sabendo do concurso de papo por eles eles que me falaram cara vai abrir papo agora você não quer prestar e aí eu fui prestar por causa deles né eles fizeram odontologia comigo são dentistas também mas eles já eram da polícia antes eles já eram que o auxiliar de necrópsia é um cargo de nível médio e aí depois eles foram fazer odontologia e eu tive bastante contato por causa deles e depois até entrei mesmo no IML por um tempinho lá pra acompanhar algumas necrópsias tudo mais por causa da que eu tô fazendo mestrado agora inclusive da odontologia forense que eu fui acompanhando muita coisa então é eu já tive um pouquinho né óbvio que se vocês por exemplo se vocês chamaram já pessoal da científica eles não tem muito mais condição de falar do que eu mas essa questão de trabalhar no IML é isso né você tem que ter essa mentalidade de que você vai ver muita coisa porque as vezes assim na polícia quando você tá na delegacia você escuta muita coisa você escuta tudo aquilo você fica puto com o relato da pessoa daquilo que tá acontecendo mas você não chega a ver propriamente no IML aí você tá com a materialidade do negócio tá na sua frente então tem que ter essa esse estômago é o que eu falei que você começa até a ficar mais puto com o que tá acontecendo e você não vai poder fazer nada do que com o que já foi né e você tá ali cumprindo pra fazer um laudo é isso que eu ia perguntar tipo é acontece assim Guilherme de você tanto quanto você tá escutando quanto tá vendo se envolver até um papo meio frutinho assim mas se envolver emocionalmente com o negócio ali não tem você acaba tendo que se distanciar por uma questão de proteção porque pô ser humano todo mundo é você escuta uma história dessa você fica puto não tem como ficar muitas vezes então assim emoção seja pra você ficar com pena pra você ficar com raiva alguma coisa isso vai despertar em você mas você tem que aprender a lidar com isso porque seja assim tipo mano vou sair daqui vou pro stand de tiro vou meter 30 balas ali no negócio e vou ou se não sei lá vou fazer uma terapia vou fazer alguma coisa você encontra um jeito de lidar de soltar de soltar isso aí que fica com você né então não dá você querer reprimir as emoções que você sente ali não é uma boa você tem que entender que você não pode durante o seu trabalho deixar isso transparecer porque vai afetar o seu trabalho vai afetar o profissional que você é mas você tem que pensar na sua saúde mental também você tem que fazer uma terapia tem que fazer uma coisa que você gosta por exemplo eu gosto de tocar vou com a minha banda eu reseto a minha cabeça quando eu tô tocando com eles lá ou sei lá vou no stand de tiro reseto minha cabeça lá de novo porque isso que é legal não sei né se por acaso você aí nunca foi no stand de tiro nunca atirou é uma experiência assim muito legal é gostoso mesmo porque você você se desliga do mundo assim é uma coisa que realmente assim você só consegue transmitir a sensação que passa com alguém que já atirou também aquela sensação de você tá ali exatamente né você não pensa você pensa em alguma outra coisa quando você tá no stand de tiro ali carregando nada exatamente então esses momentos né que por exemplo também acontece comigo quando eu tô tocando ou algum outro sei lá eu gosto de desenhar gosto de ler alguma coisa é verdade também você tá no meio ali você não consegue pensar nada velho exatamente você tá é aquilo ali e isso faz muito bem então você tem que achar essas coisas que vão te dar esse equilíbrio então não é pra você tentar assim não, eu vou ser o cara mais frio do mundo você sente aquilo você não não deixa aquilo transparecer no seu trabalho mas você tem um jeito de lidar com aquilo depois é isso pelo menos eu acho que esse é o melhor caminho é o melhor jeito de se lidar com esse tipo de coisa você já veio da música pra você ter esse processo foi bem fácil no começo da polícia você não chegava a perder seu sono não não chegava bem tranquilo então foi cara, eu imagino que você não seja casado não é assim eu sabia mas minha namorada tá aqui ela veio comigo ela veio dirigindo inclusive ela tá no hotel aqui puxa, ela tá no hotel aqui do lado se eu soubesse cara, você é policial civil sei você é músico é... que mais que ele falou? é professor dentista tá fazendo mestrado é pô cara, como é que você faz? é organizado ajuda aí não, e eu dei aula eu dei aula os caras até tão me chamando de Jack Bauer agora porque eu dei aula aí eu fui pro plantão e aí eu fui dar mais aula é 24 horas trabalhando então é... às vezes acontece não é porque agora também nesse momento que vou datar o podcast aqui agora mas a gente tá com o edital aberto vai ter prova aqui agora então é... nesse momento de edital aberto pro professor sempre fica mais pesado muito então é... eu já fui parar em pronto socorro com a gente com edital aberto eu lembro quando foi PM foi em 2018 2018 veio aquela sequência de digitais da PCSP só que ao mesmo tempo antes veio um antes e um depois da PM de São Paulo eu dava aula pra PM e veio o TJ de São Paulo veio dois um atrás do outro cara eu dava aula de segunda a segunda até domingo sábado e domingo eram oito horas de sala de aula então chegou uma hora que meu corpo não aguentou eu não conseguia levantar da cama foi assim que o dia que construiu o império dele império de estresse e cabelo no chão cabelo no ralo e cara fui parar no pronto socorro tomei um mataleão lá que o médico me deu 20 horas dormindo tem que dar uma arresentada exatamente então mas é assim nesse momento atualmente eu não tô vendo tanto minha banda não tô fazendo tanto mas eu sei que é uma coisa temporária passando o edital assim chegando em julho lá eu sei que eu sei que é um esforço com data pra acabar sim então é a mesma coisa que eu falo pros meus alunos cara esquece agora as outras coisas tem data pra acabar esse essa loucura que você vai viver agora de ficar estudando a noite trabalha de dia estuda a noite às vezes numa jornada de 14, 16 horas por dia eu sei que é cansativo eu tava lá também pô eu fiz a mesma coisa que você tá fazendo agora mas vai valer vai valer vai valer e tem data pra acabar esse negócio do edital passando eu só dou aula pra polícia civil não tô eu ainda não tenho tanto projeção pra outros concursos e nem vale a pena hoje em dia é bom ficar exatamente legal então assim eu tenho data pra acabar essa loucura que eu tô vivendo eu vou continuar dando algumas aulas por causa do nível médio e tudo mais que vai vir depois mas nem de perto vai ser a demanda que eu tô tendo agora e o mestrado também acaba agora em agosto ah, tá acabando é, já tá acabando então também é já aí eu fico mais tranquilo fico dando meus plantões dou uma aula aqui ou ali mas é agora né eu tô terminando uma reforma da minha casa a Jéssica ela vai vir morar comigo agora minha namorada aconteceu tudo nesse ano pô é é o que eu tô falando esse é meu ano agora então e teve toda essa questão mas por exemplo vocês falaram de como é que você aguenta não sei o que eu também gosto de ser acelerado acho que vocês já viram aqui né é, a gente já viram também eu não consigo não, aquele 2020 que não podia fazer nada nem se eu tentasse fazer alguma coisa cara, era uma merda eu ficava eu ficava pior de ficar vários assim, ficar uns dois dias assim sem fazer nada é da hora mas aí chega no terceiro fica louco já começa a ficar porra e agora, e aí? isso é perfil né porque tem gente que não pode fazer alguma coisa exato a gente assim também né ficou um pouquinho parado começa a se concentrar não, delegacia quando o plantão era eu, eu, assim se eu tiver o ideal é um plantão equilibrado ali, você descansa um pouquinho você faz um negócio agora, entre os dois extremos a pauleira 12 horas ou ficar 12 horas olhando pro teto eu preferia a pauleira sim então assim vai do perfil da pessoa mesmo hoje esse podcast que no se tivesse um comparador de palavras por minuto hoje foi campeão é o Eminem ele fala isso porque ele já tentou ele já tentou legendar os meus vídeos não dá não dá se fosse a degravação do podcast ia levar um mês o dia gravava o dia gravava os anúncios cara, anúncios de 30 segundos 30 segundos mas tinha não ficava a frase ali eu terminava a frase caramba irmão calma uma coisa que a gente pergunta é que fica curioso quando você falava isso pros alunos ó, eu já passei por isso e tal você encontrou alguma resistência de algum aluno? fala, ah não isso eu não vou mudar isso aqui dane-se eu vou continuar com isso aqui tem alguns alunos que são resistentes de ter assim ah tipo puta, eu não abro algumas coisas eu não entendo ah, não abro mão de sei lá porque eu vou pra academia todo não sei o que mas academia é legal porque bota o cara numa rotina não sei o que agora o cara ah, puta é que se eu não não tiver as minhas duas horas da cerveja na quarta até o domingo parece que eu queria chegar da quarta até o domingo não vai falar de mim não, não, você o cara o cara não porque quarta-feira já tá no meio da semana mas eu tô meio cansado quinta-feira os barzinhos hoje em dia em São Paulo pelo menos lá quinta e nova cita não, em São Paulo se você, sei lá acordou não sabe que dia é e você sai de noite você não sabe se é quinta ou sexta é a mesma coisa então o cara já começa o esquenta na quarta aí vai quinta, sexta, sábado domingo de tarde domingo de tarde e aí então assim você o meu maior problema é convencer esse cara de que não, pô, mas é só um chopinho ali três horinhas não é isso que tá me cara, é isso é isso sim quando você bota na ponta do lápis é verdade as horas que o cara perde ali que o cara fala que não tem tempo para nada porque o cara não tem tempo para nada o cara nunca tem tempo para nada nunca tem tempo para nada mas pra cerveja ali tá suave as duas horas ali no Instagram só aqui assim só rodando é isso aí não é tempo é só aqui e curtida isso aí não é tempo e curtida mas é isso, o cara fica ali quatro, cinco horas às vezes num dia que tá mal aproveitado e o cara não percebe é então a maior dificuldade é você fazer o cara enxergar que ele tá errado sim no que ele tá falando não é presunção nossa de achar que a gente é dono da verdade mas é é de você fazer o cara enxergar que aquele hábito não tá sendo bom pra ele que aquilo ali tá atrapalhando eu já tive alguns problemas com os alunos alguns alunos poucos alunos uma minoria mas eu percebo muito que às vezes é um problema com prioridade o cara às vezes ele vem muito das redes sociais é um problema dessa geração porque quando eu comecei a dar aula não tinha tanto isso e o cara ali se vislumbra ah, eu quero ser um policial operacional igual você falou o cara olha o modelo a ser seguido ali quer ser aquele cara só que pro cara o importante não é nem tanto ser policial é o reconhecimento das pessoas então o cara não sai daquela rotina de bar, de amizade ciclo social saída, balada o cara não sai disso então ele não consegue separar um tempo pra estudar porque pra ele o mais importante é estar em exposição e isso às vezes na própria polícia também porque você pega assim acho que você já deve ter falado com os antigão os antigão ficam falando esses policial tiktok eu nasci no meio dos antigão então tem muito os antigão que fica reclamando eu cheguei a ver uns pedaços do podcast mas duas horas e meia vocês vão me desculpar que eu não assisti o podcast tem uns cortes bons foi mais nos cortes então essa questão agora eu sou o calça branca agora vocês estão com calça aqui falando isso aconteceu até a primeira operação que eu fui o delegado entregou na minha mão pra arrombar a porta eu falei doutor eu tenho meia hora de polícia não sei usar isso aqui não meia hora de polícia é bom e assim você fica numa ansiedade na primeira operação que você vai porque você vai pra receber as ordens ali do que vai acontecer duas horas e meia duas e meia da manhã e aí você distribui e você chega na porta da casa do cara que você vai dar cana três horas da manhã pra esperar até as seis porque não pode dar cana de noite porque você só entra na casa da pessoa com mandado de dia mas você tem que ficar ali na porta porque se o cara sair da casa é o flagrante você pode cumprir não é flagrante você pode cumprir na rua o que não pode é que a casa é asilo inviolável então você só pode entrar lá de dia mesmo com mandado você só pode entrar de dia até as seis é inviolável até as seis da manhã é fala que é de dia mas aí a doutrina entende que é as seis horas da manhã mas aí você tá lá das três às seis naquela esperando né tipo dentro da viatura vamos lá dar cana não sei o que tal e aí tá bom calcio pega a 12 lá que você vai dar cana no cara porque a gente foi com arma longa porque o cara nessa operação específica ele era ex-GCM então podia estar armado então podia estar armado tudo pra não dar zulu a gente foi um pouquinho mais mas aí pegamos o cara olha como é que é essa adrenalina o cara tá dormindo ainda tá dormindo ainda a esposa dele coitada deve estar gritando até agora mas era e era sensível a gente teve até que falar pra ela de um outro negócio que foi que ele tava sendo preso por corrupção na GCM até porque era pedofilia né e aí se você solta a letra do que tá acontecendo mata a mulher não e todos os outros caras se ela solta a letra pra qualquer um dos amigos ela você já pode todas porque deu 10 canas no mesmo dia não peraí foi todas as todas as equipes de todos os DP cada um tinha o seu alvo 10 canas de pedofilia no mesmo dia é porque se você pegar um se você pegar um aí os outros já tinha 10 equipes é não mas essas canas sim a gente já sabia quem eram os caras há muito tempo só que aí a gente né o pessoal da investigação e o cara era GCM nativa o cara era GCM nativa não ele era aposentado ele já tava aposentado mas ele podia ter arma em casa e tudo mais então o pessoal foi um pouquinho mais preparado né pra dar essa cana e a mulher dele nem nem passava a tua cabeça dela tinha criança em casa ou não? não tinha ah menos mal não ele já era velho os filhos já eram já eram adultos e qual foi a sensação de derrubar a porta ali? cara é gostoso dá uma pesada numa porta aí a gente entrou eu tava com a doze eu fui dar a cana mesmo então nesse caso aí foi você foi que abordou o cara não 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 vai perdendo isso aqui aí o cara já não resiste ele tava no quarto ele tava dormindo ele tava acordando ele tava no quarto perdeu o perdão não veste a roupa aí já vamos embora e aí a gente chegou com ele lá e ele entregou mais uns porque essas operações vão sempre em cascata por isso que operação de pedofilia você vai ver ele tem tipo 30 fases da mesma operação porque é um cara que entrega mais 3 que entrega mais 5 os caras não segura a língua os caras soltam soltam porque pra ele se o cara solta ele ganha não sei quanto lá de benefício e o pedófilo não é o bandido que vai matar o que vai procurar depois é ele quer tá livre é então exatamente porque esse cara se ele ficar preso pra ele é ruim porque na cadeia os caras não arrebenta com ele acaba com ele então esses caras vão entregando soltam a letra ali em dois minutos a GCM e pedófilo tá fudido na cadeia então a coisa vai degringolando os caras de tráfico não entrega ninguém ou entrega depende do caso mas é mais difícil é outra realidade é outra realidade tráfico é difícil cara você tá quanto tempo de polícia já? vai dar 3 anos agora parece que já tem uns 10 anos de polícia porque na polícia é isso é o que eu falei por isso que eu falo que todo mundo tem que passar 6 meses numa delegacia é verdade porque cara desde 6 meses numa delegacia dessas movimentadas você você vê muita coisa então a gente por exemplo se você chamar um cara que ficou no departamento o dia inteiro ele vai ter muita história muito parecida com aquilo que ele sempre fez na delegacia é um pouco de tudo é clínica geral da polícia você tem desde caso de família que eu contei aqui até operação então é o cara abre o leque muito mais por isso que eu acho que todo mundo tinha que fazer um pouquinho de delegacia independente do cargo da pessoa pra ver essa realidade da polícia mas pro cara que sai da cadeia você acha que no seu caso você deu sorte mesmo ou é uma oportunidade aberta assim pra... não, na verdade eu queria ter sido o cara que foi direto pro departamento é que eu não fiquei com uma nota assim tão... porque a Cadepol as pessoas tem que entender quando você for pra Cadepol que lá dentro as notas são tipo escola de samba tá então a nota é só 100 não tem outra nota pra você eu queria saber disso pode falar que eu vou é porque nas notas da academia de polícia ó, na minha foram 200 papes fazendo o primeiro colocado ficou com média 98.7 uma coisa assim e a última colocada número 200 ficou com 94 de média tem que ver a brincadeira ali tá ali é igual a escola de samba o primeiro lugar ficou com 100 de média e o último lugar ficou com 97 então é todo mundo é todo mundo é é é porque todo mundo que tá lá é bom os caras são muito bons e as provas não são tão difíceis assim e os caras estão engajados focados pra caramba é aquela prova que se você não estudar nada e for você vai tirar 5, 6 que é o que precisa pra passar mas tá todo mundo pô é a escolha de vaga tudo bem que agora esse edital é regionalizado mas no nosso era estadual então você podia ir pra Rosana no cu do mundo ali você abrisse vaga pra lá e você ficasse por último tá ferrado você ia ter que ir pra lá trabalhar inclusive eu acho que esse edital foi regionalizado por causa disso porque teve muita exoneração de cara que foi trabalhar tipo muito longe o cara largou falou não não vou é uma boa visão porque hoje então pra ADM não ficou legal porque muito cara foi embora e fez todo o curso de formação porque o cara só sabe pra onde ele vai depois no final do curso de formação então o cara onerou o estado ali o tempo inteiro que ele ficou em formação não só com o salário mas também com o professor que tava dando aula pra esse cara com munição porque porra a KD pode dar uns 3, 4 mil disparos então é muito tiro que a gente dá lá que vontade de ser pulido 120 horas 120 não é porra se eu pudesse aproveitava mais se eu soubesse depois eu não atirava muito antes da KD eu fui uma vez lá só pra brincar se eu soubesse que era caro como é eu teria aproveitado muito mais com brincar 500 povos é louco então é muito tiro nossa sai com o dedo doendo tem dia que você dá 400 disparos no mesmo dia só pra porque tem exercício que você fica em atira em pé atira ajoelhado atira deitado atira com pouca luz atira de perto atira de longe então tem muita coisa que você tem que treinar e você sai com o dedo doendo de tanto que você atirou naquele dia você trouxe um raciocínio que fechou a conta agora porque muita gente achava mas por que fizeram isso regionalizado isso é maldade não o concurseiro fica puto mas pra instituição ela precisa do cara que vai tomar posse e vai ficar no carro e é uma vaga queimada porque esse cara que tomou posse não vai ter remanescente que vai pegar a vaga dele a vaga dele é só daqueles caras que não tomaram posse se ele tomou posse exonerou no dia seguinte a vaga dele tá preenchida já era ô Diego isso que eu ia perguntar tipo então o cara que vai prestar lá pro cu do Judas agora agora não porque agora é regionalizado então beleza então ele prestou pra lá vai ter a nota de corte por exemplo vai ser muito mais baixa correto? eu imagino mas daí o cara já tá sabendo que ele já tá indo com a cabeça que vai pra lá sim sim então exatamente o índice de desistência vai ser muito menor vai diminuir então eu acho que eu acho que eles regionalizaram porque eu não tô lá dentro pra saber mas eu acredito que seja por isso porque na minha turma pelo menos o índice de gente que foi embora foi de 15% quase é muito alto no primeiro ano de gente que foi embora o cara tentou ali um ano ver se conseguiu uma permuta não conseguiu exonerou sim vai lá longe longe da família o estado de São Paulo é gigante o concurseiro tem que colocar isso na balança porque eu tô vendo agora cada fase a gente percebe alguns dramas do concurseiro e o drama da vez é esse regionalizou meu Deus do céu onde vai ser mais concorrido a pergunta de um milhão de dólares é essa que eu mais recebo todo dia Diego pra onde eu vou qual é a escolha eu falo a mesma coisa pra todo mundo você tem que escolher o cargo que você queira exercer a investigadora escreveu o que que você quer porque o cara na melhor das hipóteses passou tá frustrado já era você tem que escolher aonde você assumiria a função ah mas onde vai ser menos concorrido não sei é impossível saber cursinho que eu fico especulando cara isso é quase que uma fraude beleza porque a gente só descobre depois que termina a inscrição eu tento fazer assim pros meus alunos eu falo olha eu não tenho ninguém vai conseguir te dar essa resposta 100% eu tento fazer uma média assim pelo que eu conheço da polícia pelo que já teve de regionalizado em 2014 pelo que já teve de regionalizado no TJ de agora eu falo se a gente extrapolar e se basear nisso sei lá a capital pode ser que seja um pouco maior De Inter 1 São José que aqui é muito concorrido aqui é né então é uma seria um lugar que eu chutaria que a nota de corte pode manter ou aumentar por exemplo De Inter 2 que também Campinas é uma região de bastante procura já o De Inter 10 lá já tem uma procura um pouco menor Piracicaba tem um pouco menor mas eu falo cara eu não posso te garantir não se paute por causa disso eu tô te dando aqui uma expectativa do que eu acho baseado em porra nenhuma né baseado nessas outras coisas aqui que eu tô te apresentando mas não dá pra eu te garantir isso então assim o cara que tá garantindo não porque tem umas métricas aí né você abre no YouTube tem métrica de nota de projeção de nota de corte por De Inter eles estão circulando em grupo de Telegram enquetes aí o cara ah eu vou nessa só que o cara pode mudar de ideia ele pode estar mentindo ele pode estar influenciando o concurseiro tem disso exatamente o concurseiro ele influencia errado e aí se todo mundo for com base nas especulações o lugar que teoricamente seria menos concorrido vai ser mais concorrido todo mundo vai escolher lá o que eu costumo falar assim é que por exemplo Guilherme eu sou do Rio de Janeiro meu aluno pra mim tanto faz onde eu vou morar aí porque eu vou ter que me mudar de qualquer jeito é eu falo assim não sendo assim pensando na sua qualidade de vida aqui né pensando que o seu salário aqui pô De Inter 1 De Inter 6 não sei o que a próxima bem próxima se De Inter 2 você vai vendo aí o que o que faz mais sentido eu vou falando por assim ó pela experiência que eu tenho ó aqui é mó legal de trabalhar nesse lugar aqui o pessoal trabalha super legal tem amigos aqui que trabalham tranquilo então eu vou quando um aluno vem me pedir né onde eu deveria prestar eu falo cara presta onde você quer onde você quer morar se você não tem mesmo essa não sou nem do estado ou não sou agarrado a nenhum local físico assim do estado aí a gente até conversa mas sempre pautado por uma questão de qualidade de vida e qualidade de serviço não por nota de corte sem dúvida porque é o que eu falo pros meus alunos o concurso da polícia civil não é uma disputa você contra um você contra dez você contra cem você contra mil é uma disputa você contra você mesmo pra acertar 80% da prova acertou 80% da prova nível superior você tá com nota de corte pra ir pra onde você quiser tá na briga então é você contra você não interessa o tanto de outros caras que tem ali você eu até falei isso no grupo lá do Elite uma vez que o pessoal cara não fica procurando isso vai pra onde você quer estuda pra tirar 80 que dá tempo vocês estão com material bom vocês estão com método porque eu falo eu tô em 200 mil grupos de concurseiros e dá pra você ver aqueles grupos que é só piada que os caras só ficam mandando meme e aqueles grupos que os caras estão focados e o grupo do Elite DP é muito focado então é aqueles grupos que você fala pô, esse grupo aqui vai mudar pra KDPOL 2023 então dá pra perceber quando eu tava em 2018 eu sabia eu tava também aí eu era concurseiro mas eu tava em 500 grupos também né eu sabia qual era os grupos que tinha gente que o resto da pessoa ia passar os caras tomam um pau lá na questão de raciocínio lógico ela vira debate ela vira debate ele ia e os caras assim não Diego porque eu respondi ali o simulado tem que entrar com recurso aqui os caras são alto nível alto nível aí quando vem a resposta já mofa, ainda bem porque não pode dormir com dúvida o negócio é meu chão não dorme, é verdade tá certo então fica isso acho que isso é bastante interessante de ver nos grupos esse tipo de coisa e não deixar pilhar você é um cara bom e eu falo isso pra todos os meus alunos quando o cara chega puta Guilherme eu não tô não tô me sentindo preparado e daí eu falei cara, então você tá no caminho certo porque o cara que passa eu não me sentia zero preparado quando eu passei eu nunca vi um cara que passou e falou não, tava fui pra prova ali pra cumprir tabela é, tava protocolar ali eu nunca vi esse cara dando depoimento quem tá falando que tá suave normalmente é o cara que não vai passar é, ou que nem vai pra prova ou que nem vai pra prova vai inventar imprevisto ali é, putz, é eu tive que dar banho no meu peixe esse dia aí, não deu pra minha avó, mano teve campeonato de jiu-jitsu da minha avó eu tive que ir lá buscar ela é exatamente isso eu tô bem curioso pra quando sair a nota de não só a nota de corte mas o número de inscritos porque eu tô achando que a poluição das redes sociais vai atrapalhar muito isso eu tô achando que vou dar um exemplo pai, eu não vou nem dar exemplo porque se eu for dar exemplo vão achar que eu tô influenciando mas tem uma região aí que tô vendo muita gente falar ó Diego, essa aqui vai ser a menos concorrida então vamos inscrever nessa cara, todo mundo tá falando isso vai ser a região mais concorrida exatamente caramba e aconteceu no TJ agora que todo mundo tá falando não sei o que que é capital todo mundo vai fugir e aí o que aconteceu? capital bombo é, exatamente a galera não percebe é o efeito manada vai todo mundo e todo mundo acredita e isso é algo novo porque não faz tanto tempo que isso acontece regionalizar concursos regionaliza muito tempo mas a influência das redes sociais não poluía o debate não poluía é uma coisa mais recente né porque antigamente não tem muito como saber o que a galera fazia antes das redes sociais até tinha no começo das redes sociais família que ia ficar perto da família a escolha é onde assumir então era uma escolha mais sensata hoje não a galera tá nessa de meu Deus eu vou pra onde eu tenho mais chance não tem como saber só vai descobrir depois depois que o período de inscrição fechar aí vai saber nota de corte depois que você acaba definitivo aí vai saber antes disso e eu ainda acho que o pior não é nem esse cara que tá querendo ver qual que é a região eu acho que é o cara que ele tem perfil de tira e ele presta pra escrivão porque a nota de corte vai ser menor eu acho que eu acho que assim se você é esse cara que tá na dúvida que você gosta não porque aí depois é porque a gente fica falando é que ah não na polícia ali eu sei que tem um dá um nozinho tem um tio de um amigo que é escrivão do garra e ele sai nas operações então eu sei que dá não mano se você gosta dessa pegada operacional se é o que você tem intenção de fazer vai pra escrivão estuda um pouquinho mais acerta quatro questões a mais que a diferença assim até parece que é uma diferença né tipo não é 41 e 70 pra escrivão pra investigador né porque ele gosta de operacional não o cara gosta de operacional mas ele quer prestar escrivão que a nota é mais baixa sim então assim o cara até parece né que vai ser tipo uma diferença brutal vai ser uma diferença umas quatro cinco questões tá perto então assim eu acredito que o escrivão vai ser mais baixo mas não vai ser um absurdo mais baixo e assim eu acho que é melhor você não passar do que você passar e ficar ali fazendo um trabalho interno que você não queria fazer vendo a molecada que passou pra investigador fazendo aquilo que você tava com uma puta vontade é porque aí esse cara se frustra mas ainda mais tarde ele pede baixo pede baixo vai do concurso e acha que o problema tá na carreira policial exatamente agora por exemplo é um outro detalhe que escrivão é investigador eu tô vendo muita gente falar a mesma coisa muita gente que queria investigador aí olha o edital de escrivão pô esse edital tá mais difícil eu acredito em umas matérias aqui que não faz sentido mas eu vou pra escrivão porque tem mais vagas cara todo mundo tá falando isso e aí o que vai acontecer vai ter mais candidatos por vaga pra escrivão eu tô apostando nisso eu acho que não vai ter porque é quase o dobro de vagas mas eu acredito nisso que assim que vai ter uma diferença no que seria o real porque vai ter muita gente que queria investigador que vai prestar escrivão com essa mentalidade é de que vai ter mais vaga de que vai ser mais fácil cara vai tá bizarro esse concurso não sei o que vai acontecer acho que vai tá meio bizarro vai é loteria total agora pros próximos meses eu não sei como é que é porque agora é ano de eleição a gente nunca sabe o que esperar né cada ano é uma surpresa agora é um turbilhão político mas a polícia civil ela precisa liberar mais editais não tem jeito porque a gente tava vendo o defasômetro mais de 15 mil cargos vagos e vão entrar agora nem 3 mil é então mas é é assim eu acho porque eu vou pegar o meu concurso de 2018 com essas mudanças de edital que teve esse meu amigo que trabalha no setor de curso da KDPOL já soltou a letra que a KDPOL que ia fazer nos seguidinho porque no meu concurso foi a gente entregou os a gente fez o exame psicotécnico esperou um mês pra entregar documento esperou mais não sei quantos dias pra entregar exame médico pra fazer os exames médicos lá não foi tudo juntinho então esse período dessas 3 coisas levou quase 3 meses pra acontecer e a KDPOL que tenta fazer assim segunda-feira exame psicotécnico terça-feira entrega de documento quarta-feira exame médico e a gente já sabe que essa vontade é verdade porque juntou a prova escrita e a prova teste no mesmo dia então eu acredito de verdade que eles querem economizar no meu concurso foram 18 meses do edital até a posse e foi junto com o Escrivão porque o Escrivão tomou posse uma semana depois então ah porque o seu era de nível médio não tinha as outras etapas mas eles seguraram bastante o nosso pra tomar então assim o concurso de nível superior levou 18 meses pra acontecer então eu acho que pode chegar a ser menos que um ano eu não acho que chega porque tinha aquela rola né aquele negócio que a ADM tem vontade de chamar o pessoal em janeiro de 2023 é saiu até um provimento eu acho que não não vai não vai chegar nisso mas também não vai passar tanto eu acho que lá pra abril de 2023 já tá chamando todo mundo porque o concurso atrasou né o concurso atrasou uns dois meses aí deu uma atrasada aí e o então eu acho que assim vai ser um concurso bem mais rápido do que foi o outro inclusive para os remanescentes então mesmo os remanescentes que às vezes esperaram um ano, um ano e meio nesse último eu acho que vai ser assim ó terminou aqui o curso de formação já tá calipal ali nos remanescentes também sim então é pelo menos a vontade de acelerar já está concretizada não é mais só especulação de ninguém já juntaram as provas a KD Paul já tá com essa vontade de fazer as coisas acontecerem mais rápido então estamos seguindo aí já com essa mentalidade mentalidade e eu acho que isso vai se refletir também no período entre os editais sim a gente teve esse período grande agora por causa da Covid até a PM que tinha concurso todo ano ficou dois anos sem concurso então eu acho que agora com essa tendência de a gente estar normalizando tudo de volta a gente vai ter um intervalo menor entre os concursos tanto de nível superior como de nível médio a única pedra no caminho que eu enxergo para a KD Paul é justamente o período eleitoral porque da KD Paul não falta vontade dá para perceber você acabou de resumir muito bem questão da prova escrita no mesmo dia tentar acelerar as etapas tá certo boa vontade não falta agora como é que você faz um pedido se você não sabe quem vai ser o governador amanhã porque agora o próximo edital vai ter o pedido se o governador atual autorizar antes das eleições é uma coisa mas também depende do próximo concretizar isso então tá naquela coisa vamos continuar tentando mas não vai saber e eleições a gente não sabe o que vai acontecer tá muito obscuro é pela primeira vez o PSDB não tá na ponta é então nunca aconteceu isso faz 20 anos que isso não acontece até mais então a gente vai sair daquela normalidade que na verdade assim até eu acho que é interessante essa troca de governo porque independente o governo vai ser de direita vai ser de esquerda vai ser de centro tem que trocar independente por ser uma troca o cara vai entrar com aquela vontade de mostrar que vai ser diferente ainda mais São Paulo não sei quantas décadas tá o PSDB então mesmo que seja sei lá é um governo de esquerda que não tem tanta cultura de gostar de polícia normalmente mas mesmo que seja um governo de esquerda eu acho que assim eles vão querer no funcionalismo como um todo porque todo o funcionalismo já tem um desgaste grande com o PSDB é esse aumentinho aí esse aumentinho mostrou alguma coisa ou não? cara então esse aumento assim é é o que a gente falou né os números ali não estavam tão dentro da realidade que nem a gente falou mas ele veio basicamente pra reposição inflacionária é sim então não houve um aumento no poder aquisitivo assim no poder de compra dos do e eu assim sinceramente ainda não vi propostas a fundo de candidatos para a polícia especificamente então nem sei se eu poderia apoiar candidato X ou candidato Y de forma alguma mas por exemplo na última eleição a gente teve o tema da segurança pública foi bastante forte sim e mesmo que o na última eleição que a gente teve o Dória contra o Márcio França e a gente o Márcio França é um candidato de esquerda que geralmente assim não é o mais votado pela polícia e também não é um candidato que por ser um candidato de esquerda se preocuparia tanto com a polícia ele tinha um discurso pró-segurança pública muito forte é verdade então mesmo os candidatos de esquerda que num primeiro momento se você pensar eles teoricamente não vão dar tanta importância para a segurança pública mesmo ele já mostrou que ele estava preocupado em mostrar para a gente inclusive assim quando você lia as propostas do Márcio França ele tinha um plano de carreira que ele eu vou separar a pasta não vai ser mais polícia militar e polícia civil na mesma pasta a gente vai ter uma série de não sei o que que a gente vai equiparar ele estava mais preocupado com que a gente vai equiparar com o judiciário e aí então assim podia ser que ele não cumprisse podia mas o plano que ele apresentava era muito sólido ele falava era um plano de quem entende ele falou eu vou fazer isso vai ser dessa maneira o recurso para cá vai vir da cá para cá e aí o pessoal da militar vai ter aumento porque vai tirar o pessoal da civil então a pasta da segurança pública ia ficar tudo para vocês o dinheiro aí vai ter uma outra pasta aqui que vai entrar junto com o dinheiro que vai para o pessoal do legislativo assim eu não lembro todos os detalhes agora porque era 2018 mas ele tinha um plano muito sólido explicando o recurso vai vir daqui esse recurso vai vir daqui a gente vai separar assim se ele ia cumprir a gente não sabe mas no Dória ele falou o que? vai ser o segundo melhor salário do Brasil e não falou da onde como não sei o que Bolsonaro mas ele quebra as pernas no Brasil ele falou para o povão exato então assim tem um negócio que eu fiquei chateado foi isso porque eu me arrependi mil vezes eu votei no Dória porque eu sou mais de direito mais conservador entendi então eu falei pô vou votar no cara que está se aliando mais para o lado de cá eu votei completamente no Marcio França corporativamente porque assim os policiais que buscaram entender assim ler a proposta até o final a grande maioria votou no Marcio França é uma minoria por mais que ideologicamente não concordasse com ele fez um voto corporativo para a minha realidade como policial esse cara ele está apresentando um negócio mais só mas no final se eu tivesse votado no Marcio França e ele não tivesse feito bosta nenhuma seria tipo uma decepção menor eu esperava eu esperava que ele ia fazer bosta nenhuma agora o Dória para mim foi eu me senti enganado é pior de se sentir enganado do que prostrado é verdade eu estou me sentindo idiota é o traído é o traído é o traído que a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas eleições porque até o Marcio França eu vi a última pesquisa ele estava lá para terceiro quarto colocado e o PSDB mais abaixo ainda então a gente não sabe o que vai encontrar pela frente não dá para saber mas é o que eu falei assim não tem que ficar preocupado nossa então o candidato de esquerda acabou a polícia não porque o exemplo do Marcio França foi esse por mais que ele não quisesse não fosse assim ideologicamente muito voltado para a segurança pública mas ele teve um cuidado muito grande porque ele sabia que assim é um tema sensível da segurança pública são muitos eleitores porque se você somar polícia civil polícia militar o pessoal da SAP é muita gente não é um grupo que dá para você esquecer então mesmo um candidato de esquerda que entra agora caso aconteça ele vai ter um olhar diferenciado porque ele tem ele tem 20 anos de PSDB que ele quer mostrar que ele vai ser diferente e vai ser chefe dessa galera não pode criar uma não pode exatamente não tem jeito é verdade então não tem que ficar tão preocupado também tipo nossa então um cara desse acabou a minha vida não é um bom exemplo disso aquela governadora Fátima Bezerra eu não acompanhei o trabalho dela ela é do PT do Nordeste não é Regra do Norte ela ela está abrindo tudo quanto é concurso de polícia autorizando edital e está mandando bala o que não foi feito com governos anteriores ela está mandando bala então realmente quando há uma proposta séria é que o que o Guilherme fez pouca gente fez ele pegou as nuances os detalhes o que a gente ouviu ah vai ser o segundo maior falar do Brasil é como ah não sei vai ser vai ser aí quando viu que não ia colocar em prática a culpa é do presidente a culpa é do presidente e ele teve pandemia ele botou a culpa ele tinha a desculpa pronta pô eu queria ele não veio para o debate ele teve que comprar vacina teve que comprar não sei o que e não deu infelizmente mas eu queria muito e ele é um cara que não vai para o debate ele fala só com a câmera como é que você vai contestar o cara dele você não contesta o cara dele mas é igual que na cidade os servidores públicos estão com servidores públicos na cidade estão com o salário congelado sim só que a cidade deu positivo os dois últimos anos é tá cheio do dinheiro mas os servidores estão congelados lá e aí esse que é o problema o grande pulo do gás foi a pandemia pra onde é de dinheiro não é desculpa perfeita aí pra não acontecer nada pra falar não não porque na hora de apresentar dados que São Paulo cresceu não sei quantos mil por cento apesar da pandemia aí ok na hora do aumento não pô vocês tem que ver bem aí foi difícil mas acho que o que é bota é destacado no seu caso é porque muita gente ah mas aí isso vai mudar minha decisão vai me desanimar mas você pegou um concurso no auge da polarização também política né sim você pegou o concurso de 2018 foi o ano das eleições foi o ano é a mesma coisa desse ano exatamente curiosamente foi meio 4 anos depois isso te atrapalhou em algum momento e desviou seu foco ou seu foco tava ali fechado cara eu nem sinceramente eu nem acompanhei eu deveria ter tido mais eu acompanhei eu tava 10 vezes mais preocupado com a eleição de governador do que com a de presidente especificamente porque era alçada que eu tava cara minha vida vai mudar pra esse eixo mas a de governador mesmo chegou a tirar seu foco atrapalhar alguma coisa ah não eu cheguei a ver quem tinha as melhores propostas para a polícia cheguei na conclusão que era o Márcio França votei nele no no segundo turno e ponto foi rápido e perdeu o processo porque hoje a gente percebe que isso polui muito velho polui muito o combustível atrapalha demais aí o cara fica ansioso né cara com o que vai acontecer parece que o governo vai mudar a nossa vida né é mas é na Rússia mas não aperta 45 nem no microondas dele eu também não é verdade são de família de polícia mas é complicado a maioria das eleições do PSDB o policial ali não teve escolha porque isso é o ruim com o pior em São Paulo a gente nunca teve uma oposição genuína não mas na última vez tinha que ter que eu tava no Márcio França eu me arrependo pra cacete agora já foi porque eu acho o Doro um desgraçado o bom é se você chegou nessa cocô um desgraçado mesmo uma coisa disso é se aprendeu te custou 4 anos custou é aprender cara cara eu não consigo ouvir uma entrevista dele cara me irrita de verdade como pessoa vamos lá vamos parar de pular vamos parar de pular com política cara deixa eu pegar a questão da docência você realmente fez você vai pra docência como um bico ou você realmente tem tesão tem paixão na sala de aula então é aquilo que a gente falou da do concurseiro encontrar o método dele na verdade voltando lá atrás eu descobri que o jeito que eu mais aprendi era quando eu ensinava outra pessoa porque quando quando eu tava estudando pra mim era uma coisa quando eu tinha que passar o conhecimento pra uma outra pessoa e eu ficava tipo mano se eu passar errado essa pessoa vai acreditar naquilo que eu falei e ele vai levar isso errado e a culpa vai ter sido minha que eu passei errado então eu estudava com uma vontade quando eu tinha que passar pra uma outra pessoa que era muito grande e foi aí que eu descobri que eu gostava daquilo então eu descobri o que? qual que é o método que eu mais aprendo? ensinando os outros só que pra ensinar os outros tem que saber do que eu tô falando então eu estudava mais e e aí quando chegou o dia do concurso mesmo eu estudava naquelas últimas duas semanas assim antes do concurso pô eu ia pra biblioteca via uns 3, 4 caras estudar comigo e eu passando ali não, não isso aqui é aqui não sei o que tal legal é então e e passava ali teorias macro-sociológicas tudo de passava criminologia pro pessoal passava português passava então eu começava a a dar vários toques assim e fui vendo que eu gostava daquilo e depois que eu passei eu fui lá pra uma entrevista de aprovado no curso que eu fiz já conversei com o pedagógico comecei a dar aula que da hora já teve as portas abertas é exatamente cara o seu processo foi exatamente igual o meu foi assim também porque quando eu entrei na faculdade eu coloquei na cabeça que eu não queria ser professor nem professor nem advogado eu não vou ser meus pais professores eu não quero ser igual os meus também olha só aí tá vendo parece que puxa né puxa e aí eu lembro quando eu comecei a estudar eu percebi exatamente isso quando a gente ensina alguém parece que a pressão é maior você tem aquele compromisso você tem que aprender pra ensinar se o cara te questionar isso se te questionar aquilo tá aquilo ficando na minha cabeça aí o que eu fui percebendo no longo prazo poxa quando eu estudo só pra mim às vezes é de qualquer jeito é meia boca quando eu dei um compromisso pra dar uma aula meu Deus eu me exijo eu preciso ser o cara especialista eu tenho que dominar isso aqui e isso jogou meu processo de aprendizagem lá pra frente nunca mais foi o mesmo eu consigo lembrar do mesmo conteúdo da primeira palestra que eu dei na vida não esqueço o meu método de revisão virou esse eu comecei a dar aula pra mim mesmo na frente do espelho porque eu percebi que acionando todos os sentidos do cérebro pegava mais rápido fixava melhor eu não consigo eu vou pra uma aula eu vou pra uma aula pra dar a mesma aula que eu tô dando há dois anos eu não consigo não parar antes e pelo menos ler assim e dar aquela olhada em todos os é a mesma aula eu também o que muda é o que? uma ou outra questão ali que eu pego mais atualizada mas o grosso da aula ali já tá pronto o legal é que a aula nunca é exatamente a mesma é? porque se eu pegar a mesma aula hoje por exemplo excludente de licitude que eu dei há dois, três, quatro, cinco anos hoje a aula é diferente exatamente vai acrescentando uma coisinha vai melhorando uma coisinha vai mudando, vai evoluindo cara, você tá na profissão certa é bom ter colegas com você na profissão nossa e ainda que o pessoal aí ó puta, quem gosta de assistir no 2X tá fudido né? porque eu vou você que gosta de assistir podcast no 2X esse aqui não vai rolar não dá os meus alunos falam isso falam pro professor tem professor que eu acelero dois mas o senhor não dá aí no máximo foi um ponto vinte e cinco ali aí tá ruim ainda é muito tá, tá, tá pastor, batalhadora exatamente aí Guilherme cara, foi um prazer te receber aqui uma honra mesmo tenho certeza que você vai continuar motivando muita gente pela sua vida principalmente como professor cara, você tem um futuro brilhante você é um cara diferente você é um cara acima da média dá pra perceber que na docência o cara acima da média pra mim é o cara que se preocupa de verdade com o aluno sim e você é esse cara que hoje a gente percebe que tá faltando professores assim com essa sensibilidade é uma honra poder de alguma forma te inspirar de alguma forma obrigado pela participação e Deus quiser estamos sempre juntos muito obrigado a todos vocês estamos juntos obrigado é isso aí meus queridos pessoal fiquem com Deus e até o próximo episódio até mais pessoal falou valeu